Câmara dos Deputados, da deputada Maria do Rosário, que define como essenciais os serviços e as atividades relacionadas às mulheres em situação de violência doméstica ou familiar, aos casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra idosos, crianças ou adolescentes e também estabelece a forma de cumprimento de medidas de combate à prevenção à violência doméstica e familiar previstas na Lei Maria da Penha durante a vigência da Lei nº 13.979, de 2020, ou durante a declaração de estado de emergência em caráter humanitário e sanitário em todo o território nacional. Perante a mesa foram apresentadas as emendas de nº 1 a 16, que também já foram disponibilizadas para tramitação da matéria e que regimentalmente serão encaminhadas à publicação. Preliminarmente, eu gostaria de anunciar que, nos termos do artigo 48, parágrafo 1 do Regimento Interno do Senado Federal, esta presidência determinou tramitação conjunta desta matéria com os seguintes projetos de lei por tratarem de matéria correlata. Projeto de lei nº 1.796, de 2020, de autoria do senador Alci Lucas, apensados a este projeto. Projeto de lei nº 2.029, de 2020, de autoria do senador Confúcio Moura. Informo também que, ao projeto de lei nº 1.796, foram apresentadas as emendas de nº 1 a 9 e, ao projeto nº 2.029, as emendas de 1 a 10, todas já disponibilizadas na tramitação da matéria e que também serão encaminhadas à sua publicação. As matérias dependem de parecer de plenário. Faço a designação da nobre senadora Rose de Freitas para, em plenário, proferir o voto do seu substitutivo para apreciação dos senadores. Concedo a palavra à senadora relatora da matéria, senadora Rose de Freitas. Sr. Presidente, antes de mais nada, quero agradecer a confiança de todos e, especialmente, de V. Exª, pela designação da relatoria desse projeto, mas eu queria fazer um registro, a V. Exª. Eu tenho mandato desde 1987. E de todos os mandatos que passei no Estado, um estadual, seis federal e, agora, senador. Nós tivemos muitas dificuldades na direção das casas para votar matérias concernente à luta das mulheres. Não é uma luta pequena. Muitas vezes, V. Exª, ouve nossas companheiras, colegas, dirigirem a V. Exª e falar da importância do seu ato, de prestar atenção na pauta feminina, e não sabe o que, na história das nossas lutas, elas representam. Aqui nós temos três projetos. Poderíamos ter quatro ou cinco, mas, infelizmente, o senador Ludo Carmo retirou porque tinham detalhes no projeto dele. Mas o passo que vamos dar, não só sobre o efeito da pandemia, mas para reconhecer que, nesse momento, oportunamente, se elabora e se vota uma lei dessa, saiba, V. Exª, que não é uma coisa de somente importância. É de grande importância. De grande importância. Porque nós estamos, no tempo e na hora, tomando as atitudes necessárias. E é por isso que, V. Exª, eu vejo, chamo a V. Exª de participador, de conciliador, mas tem a história desse momento, que não é a apascação, não é o contendor de posições na casa ou fora dela. É mais do que isso. É a construção a favor de uma mulher, presa dentro do cenário, sofrendo as consequências da violência, da cultura machista, que ainda perdura. Isso não é pouca coisa. Nós não traçamos no livro da história que alguém que foi eleito presidente do Congresso Nacional deva construir pautas a favor da luta das mulheres. E V. Exª faz por uma coisa. Sensibilidade. Eu tenho dois filhos. Eu não sei porque Gabriel nasceu com aquela sensibilidade. Eu não sei porque Júlia nasceu diferente de Gabriel, mais artista, Gabriel menos isso, mais aquilo. Mas tem uma coisa que eu me lembro quando a V. Exª chegou perto de mim. Eu tenho que lhe dizer isso hoje. Não posso dizer amanhã. A V. Exª disse que sou candidato a presidente do Senado. Foi, é candidato? Sou candidato. Eu falei, você não vai ganhar. Eu não vou votar também, você não. E eu olhei assim, você sai e ele falou assim, ainda vai. Mas eu sou candidato. E foi, foi, foi. E eu estou vendo aquela coisa no dia da votação. Vi que eu queria tirá-lo da cadeira. E V. Exª ficou. Essa determinação de ser e fazer tem fundamental importância porque nos motiva. Muitas vezes, eu nunca quis jogar toalha de nada. Eu quero lutar até o final. Eu, assim, falamos dos palmares aí. Eu quero vê-lo fora de lá. E vai ser pela sociedade, vai ser pela lei. Porque ninguém usurpa o poder para prestar um desserviço à sociedade, como ele está fazendo. Mas V. Exª, não. Eu quero dizer agora, como mãe, como mulher, como política, eu tenho orgulho de estar sob a sua presidência. Só tem um defeitinho. De vez em quando se emprenha pelo ouvido. Mas Fernando Henrique também era assim. Então, mas V. Exª, quando nos olha, poucas aqui nas telas, poucas, mas firmes, V. Exª dizia, eu não vou deixá-la sozinha. E é isso a sensação de hoje, que nós estamos construindo isso aqui. Páginas a serem votadas, emendas a serem votadas. Minhas colegas dispostas à luta querem falar, querem registrar essa hora. Eu quero dizer uma palavra que eu já lhe disse e que já ouvi aqui. Eu atendi várias. Eu, hoje, vamos votar, vai ser agora. Agradeço, Davi, então, em nome de todas. Em nome de todas. Que não estão nessa tela. Porque aqui tem as que falam. Obrigado. Obrigado. E toda vez que lhe encheram a pauta, lembre-se das mulheres. E nós somos aquela do lado. Ou a esposa, filha, namorada, avó, tia, irmã. Mas todas nós precisamos do gesto conciliador, do gesto construtivo de V. Exª. Por quanto tempo dure. Não sei se vai votar, se vai continuar. Eu só quero dizer, cada dia que você constrói essa ponte para nós, cada dia nós somos mais fortes. Muito obrigada. Obrigada de coração. Eu pergunto à V. Exª, só a título de trabalho. Eu tenho todo o relatório pronto. E o senhor poderia passar para o substitutivo, analisando as emendas, se todos estão de acordo. Claro, já foi apresentado, senadora Rose. Já foi disponibilizado. É de conhecimento público, de todos os senadores e de todas as senadoras. E eu agradeço a V. Exª pelas manifestações. Faço com muito carinho. Faço sempre, tento buscar sempre, para que a gente possa engrandecer o Senado Federal. A gente tem tentado, nessa construção, contemplar todos os projetos importantes de todos os partidos, conciliando as relatorias, ouvindo líderes da situação, ouvindo líderes da oposição, ouvindo o governo, para que as coisas aconteçam e elas se concretizem, porque a gente precisa também construir essa e esse entendimento nessas matérias. E uma coisa, eu me animei com a palavra de V. Exª, apesar de achar que essa questão de se emprenhar pelo ouvido não é bem assim. Mas o Fernando Henrique, que tinha esse defeito, chegou à presidência da República. Eu já cheguei à presidência do Senado, quem sabe? Com a palavra, V. Exª. Muito obrigada. Sr. Presidente, esse projeto de lei, conforme V. Exª mesmo falou, ele tem três projetos que nós vamos apreciar. É o 1291 da Maria do Rosário. Quero registrar aqui, combativa Maria do Rosário, parlamentar, deputado, companheiro de lutas, deputado, senador Zalci, 1796, 1291 e o 2029, do senador Confúcio, que hoje falou muito bem sobre a questão ambiental, que a gente precisa registrar mais. Então, de plenário, nós temos esse projeto que define como essenciais o serviço e atividades abrangido no inciso 2 do artigo, do parágrafo 1º do artigo 3º do decreto de 10.282, de 20 de março de 2020, relacionado às mulheres em situação de violência doméstica ou familiar, aos casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra idosos, crianças ou adolescentes, durante a vigência da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, ou durante a declaração de estado de emergência em caráter humanitário e sanitário em território nacional. E sobre os projetos de lei que eu citei há pouco, 1796, do senador Zalci, 2029, do senador Confúcio Moura, em regime de tramitação conjunto. No meu relatório, senhor presidente, eu faço análise desse projeto, que já é conhecido de todos, mas especifico aqui a questão em relação à indicação do âmbito de aplicação dessas disposições normativas. O artigo 2º, que define que devem ser considerados no âmbito dos serviços essenciais escritos nesses dois do parágrafo 1º do artigo 3º do decreto 10.282, de 20 de março de 2020, assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade. As atividades relacionadas ao atendimento em situação de violência doméstica e à violência praticada contra idosos, crianças e adolescentes. Eu ressalto que a soma desses projetos, senadora Elisiane, eles têm essa característica de estender a assistência e o âmbito da lei, os braços da lei, para proteger juntamente as mulheres, os idosos e as crianças e adolescentes. Então, eu queria passar a apreciação das emendas para apresentar o relatório substitutivo. Então, ao PL 1291, foram apresentadas 16 emendas. É apresentado pelo senador Cantarato e buscam, a primeira emenda, tornar permanente o canal eletrônico de recebimento de denúncias. 2. Instituir atendimento telefônico para o recebimento de denúncias de violência cometida contra as crianças, adolescentes e pessoas idosas. 3. Garantir a realização por unidade móveis do exame de corpo de delito destinado à apuração de qualquer crime que deixe vestígio de mulheres, crianças, adolescentes e idosos, ainda que em momento de restrição de circulação de pessoas, como o caso dessa pandemia. 4. Corrige a redação da linha G do inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 3º da proposição. 5. Garantir a classificação como essencial do atendimento de ocorrência envolvendo qualquer tipo de ameaça e não somente a com uso de arma de fogo. 6. Garantir o atendimento presencial de qualquer ocorrência envolvendo lesão corporal. 7. Corrige a redação do parágrafo 1 do artigo 3º da proposição para definir melhor quais órgãos fazem atendimento às mulheres no âmbito da violência doméstica e familiar e os outros que atendem crianças, adolescentes e pessoas idosas. 8. Também a proposição do senador Jean Prats apresentou a emenda número 8 para fixar em 24 horas e desde 48 horas, previstas no PL, o prazo de encaminhamento das denúncias recebidas pela Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, é o famoso 180, e pelo serviço de proteção à criança e adolescente com foco em violência sexual e que também compromete denúncia de violência contra o idoso. As emendas à matéria 9, as emendas à matéria de números 9 e 10 foram apresentadas pelo senador Randolfo Rodrigues e buscam garantir que a oitiva seja preferencialmente realizada na residência da mulher, da criança, do adolescente ou da pessoa idosa, vítimas de violência inclusive denunciada, desde que os ofendidos assim o desejam. E busca autorizar a utilização de meios mais céleres para intimações e comunicações realizadas pelas varas com competência à questão da violência doméstica. As emendas número 11 apresentadas pelo senador, a emenda número 11 apresentada pelo senador Rogério Carvalho, que busca ampliar a ambagência da concepção da violência doméstica ou familiar para incluir cada integrante da unidade doméstica ou comunidade familiar. A emenda número 12 do senador Orode Oliveira trata de revogação de doações realizadas por pessoas idosas. A emenda número 13 da senadora Cátia estende as medidas emergenciais contidas na matéria também para as pessoas com deficiência. A emenda número 14 também do senador Rogério Carvalho, repete o texto da emenda número 11. Por fim, as emendas 15 e 16 de autoridade do senador Carlos Fávaro buscam dobrar as penas aplicadas nos crimes tipificados pela lei Maria da Penha, se cometidos durante este período de calamidade pública e prevê apoio psicológico às pessoas recolhidas durante tal fase. Ao PL 1696, por apresentar nove emendas. As emendas número 1 e 2 de autoridade do senador Fabiano Contarato buscam ampliar, alterar a lei Maria da Penha para iniciar, incluir de sujeito que possibilite que a previdência social ajuíze ação regressiva contra quem praticar violência doméstica e familiar contra a mulher. E 2, determinar expressamente o segredo de justiça aos processos em que se apuram crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher. A senadora Elisiane Gama apresentou a emenda número 3 para incluir a lei da mulher, também crianças, adolescentes e pessoas idosas nas proteções incluídas pela matéria na lei Maria da Penha. O senador Wellington Fagundes é autor da emenda número 4, que busca assegurar as proteções da matéria também à pessoa idosa. A de número 5, de autoria da senadora Kátia Abreu, que busca as mesmas proteções para a pessoa com deficiência. As emendas número 6 e 7 do senador Rogério Carvalho buscam entender, estender esse conceito de violência doméstica e familiar para todos os habitantes da residência ou integrantes da comunidade familiar e manter os prazos processuais a essa modalidade de violência. O senador Rodrigo Cunha é autor da emenda número 8, que também busca manter o andamento dos prazos processuais de matérias atinente à pessoa idosa, exceto se tal procedimento não for do seu interesse. Por fim, a emenda número 9, senador também Rogério Carvalho, repete o conteúdo da emenda número 8, aplicando a SPL. E ao PL, em 2020, foram apresentadas 10 emendas. O senador Jaime Campos propõe na emenda número 1 que sejam aduzidos serviços de apoio psicológico e o encaminhamento a programas de geração de renda, ao acolhimento temporário e emergencial de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar neste período. O senador Jean Prats, na emenda 2, pretende ampliar as medidas de acolhimento emergencial às vítimas de violência ao período pós-pandemia, uma vez que tais efeitos se prolongarão por meses. A emenda número 3, de autoria da senadora Elisiana Gama, propõe acolher nas residências emergenciais, além de mulheres e crianças, também adolescentes e pessoas idosas. A emenda número 4, do senador Rogério, repete a emenda número 6, apresentada ao PL 16.9.2020. E a emenda número 5, da senadora Cátia Abreu, busca dar limites mais definidos às contratações previstas na proposição. As emendas 6 e 7, da senadora Soraya Trunic, tratam de ampliar a oferta de locais de abrigo para as vítimas da violência. A emenda número 8, também da senadora Soraya Trunic, retira a expressão mulher para substituir por pessoas das proteções previstas na matéria. A emenda 9, do senador Wellington, amplia tais proteções para a pessoa idosa. Por fim, a emenda também número 10, do senador Rogério Cavallo, repete o conteúdo da emenda 4. Em razão da urgência imposta pela pandemia da Covid-19. A matéria foi encaminhada diretamente para a apreciação do plenário. A análise que eu faço do projeto é que tange nos aspectos de constitucionalidade, judicidade e regimentalidade. Nós não vilumbramos óbvios ou inconformidades que impeçam a aprovação da proposição. Nem em relação à técnica, contudo, o projeto merece alguns reparos, pois as medidas podem ser determinadas. Em vez de constituir lei, avulsa, deveriam ter sido lei na Lei 13.979, de 6 de fevereiro, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. norma que a matéria já regula. Isso porque, conforme determina o inciso 4 do artigo 7 da Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a conciliação das leis, o mesmo assunto não pode ser disciplinado por mais de uma lei. Então, nós esnovamos a iniciativa, somos sensíveis, inclusive, a tratar a questão das denúncias praticadas contra as mulheres, crianças, adolescentes. Gosto muito de ver que esse assunto não se separa mais de outro assunto, mostrando que violência, mesmo praticada contra a mulher, atinge a família como um todo, contra a criança, contra o idoso, da mesma forma. Então, é preciso que, durante esse isolamento social, considerando a medida extrema mais necessária, que nós temos para evitar que esse vírus causado a se alasse, tomem conta da saúde pública, seja incapaz. E esse é o objetivo de tudo isso que nós estamos tratando, de socorrer as pessoas que dele necessitam. O PL 1291, em 2020, busca assegurar que as medidas de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como as necessárias de combate à violência contra a criança, o adolescente e a pessoa idosa, não sofram descontinuidade após a epidemia COVID-19. Então, é oportuno a gente garantir atendimento de mulheres, criosas, crianças, adolescentes, que sejam idosos, que sejam sendo vítimas de violência ou enfrentem ameaça que põem em risco a sua integridade emocional e física. Eu vou passar o meu voto sobre toda a emergência que trata essa matéria, toda a previsão, toda a maneira de apresentar o processo que está em andamento, inclusive, nesse texto, nós estamos olhando criticamente, contundentemente, a questão da população que mais sofre com a violência, que é as mulheres e as crianças. Nós consideramos essencial, nesse texto que nós estamos tratando, que o poder público alerte por meio de campanhas educativas, e isso não se faz mais líder Fernando Bizeu. Qualquer governo que seja, além de prover com instrumento as leis que nós aprovamos, nós precisamos fazer campanhas que saibam dirigir os apelos à informação e saibam otimizar a integração da população ante as denúncias da violência contra a mulher, que nós procuramos a todo momento legislar, contribuir, melhorar as proteções, buscar os instrumentos que possam enfrentar essa violência. e hoje, especialmente, quando estamos falando da pandemia, nós temos que ressaltar que nós temos que aproveitar todo o instrumento que nós temos para que isso não aconteça quando a mulher não é só a vítima, ela passa a ser a presa mais fácil dentro de um quadro de pandemia em que ela está em isolamento social. Então, eu voto pela aprovação do projeto de lei, com aprovação das emendas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né, e também 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, na forma do substitutivo, restando prejudicado os projetos número 17, 96, fim de divisão, todos no âmbito da mesma lei. Então, eu lendo aqui, vou tentar, vou ler o substitutivo, vou tentar fazer de uma maneira mais concisa. O Congresso Nacional altera a Lei 13.979, de fevereiro de 2020, para disposto ao caráter essencial das medidas de enfrentamento à violência doméstica e familiar e sobre outros tipos de violência cometido contra mulheres, crianças, adolescentes, pessoas idosas e pessoas com deficiência durante a emergência de saúde pública relativa à pandemia COVID-19. Essa lei dispõe sobre a definição como essencial das medidas de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra mulheres e de violência praticada contra crianças, adolescentes, pessoas idosas e pessoas com deficiência durante o Estado, durante a vigência da Lei nº 13.979, de fevereiro de 2020, ou durante a Declaração de Estado de Emergência de Caráter Humanitário e Sanitário e Território Nacional. O artigo 3º tem o parágrafo 12, essa lei de 13.979, e no parágrafo 12, os serviços públicos, atividades essenciais, cujo funcionamento deve ser resguardado nos termos do parágrafo 8 desse artigo, inclui os relacionados ao atendimento às mulheres em situação de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, a crianças, adolescentes, pessoas idosas e pessoas com deficiência, vítimas de crimes tipificados na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, na Lei nº 10.741, de 1 de outubro de 2003, na Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, e no Decreto-Lei nº 2.841, de 7 de dezembro de 1940. O parágrafo 13, como forma de mitigar os impactos adversos das medidas de isolamento e de quarentena sobre o reclandecimento da violência doméstica e familiar, o poder público promoverá, desculpem, campanha informativa sobre a prevenção à violência e o acesso a mecanismos de violência durante a vigência da lei. No artigo 2º, a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, passa a vigorar a crescida do seguinte artigo 6º, Artigo 6º é, enquanto perdurar o estado de emergência de saúde internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto 2019, vamos ao primeiro parágrafo. A União, o Distrito Federal, os estados e os municípios ofertarão, no âmbito de suas respectivas competências, residências temporárias em casos de abrigo ou casos de acolhimento para mulheres, adolescentes e crianças em situação de violência doméstica e familiar, com atendimento psicológico e encaminhamento para programas de geração de renda, quando necessário, bem como apoio pedagógico para crianças e adolescentes. Segundo, serão mantidos sem suspensão os prazos processuais, a apreciação de matérias, o atendimento às partes e a concessão de medidas protetivas que tenham relação com atos de violência doméstica ou familiar cometido contra mulheres, crianças, adolescentes e pessoas idosas. Terceiro, o registro da ocorrência da violência doméstica e familiar contra a mulher, de crimes cometidos contra a criança, adolescente ou a pessoa idosa, poderá ser realizado por meio eletrônico ou de número de telefone de emergência designado para tal fim pelos órgãos de segurança pública. Quatro, a oitiva da mulher em situação de violência doméstica, familiar, será imediata e feita, preferencialmente, se assim a ofendida desejar, em sua residência, observado tanto quanto o artigo 10A da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. Cinco, a oitiva da criança e do adolescente em situação de violência, observará a Lei nº 13.431, de 4 de abril de 2017, atendida às normas sanitárias determinadas pelo Poder 6, as providências medidas protetivas de urgência previstas nos artigos 12b, 12c, 22, 23 e 24, da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, poderão ser adotadas sob a forma eletrônica, bem como a apreciação de provas e a intimidação da ofendida e do ofensor. Sete, as medidas protetivas deferidas serão automaticamente... Parece que eu saí da tela aqui. Minuto. Desculpem. Agora. Sete, as medidas protetivas deferidas serão automaticamente prorrogadas para vigorar durante a vigência dessa lei, observada o dispositivo, o disposto no artigo 19 da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. Oitavo, o recebimento de denúncias de violência pela Central de Atendimento da Mulher em Situação de Violência, o LIG 180, e pelo Serviço de Proteção de Crianças e Adolescentes com Foco em Violência Sexual, que é o DISC-100, que devem ser repassadas no prazo máximo de 24 horas para os órgãos competentes. Eu sei que o senador Condarato havia pedido que unificássemos em um único número, senador Katia, para que as pessoas pudessem fazer registro de todas as ocorrências em relação à violência. O idoso, a mulher, a criança e tudo mais. Só que já vigora na cabeça a informação de que 100 é destinada à violência de crianças e 180 da mulher. Mudar isso para uma lei, já temos toda dificuldade de fazermos campanha que as pessoas obtençam a informação para fazer uso desse mecanismo, desse instrumento, que achamos difícil atender esse único pleito do senador. Então, aqui nós ficamos novamente com o LIG 180, Serviço de Proteção de Crianças e Adolescentes com Foco em Violência Sexual, DISC-100, que devem ser repassadas no prazo de 24 horas para os órgãos competentes. Primeiro, para os fins do disposto do inciso 1 desse artigo, a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios deverão celebrar contratos de locação ou adaptação de imóveis próprios, ou de terceiro, para conversão em casas de abrigo ou casas de acolhimento, que é objeto, inclusive, do senador, projeto da senadora Lízia. Segundo, é dispensável a licitação para a obra, esse é da Cátia, para a obra, serviço, compras e locações de imóveis contratadas em cumprimento das medidas previstas no inciso 1 desse artigo, no centro do artigo 24, inciso 4, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e dos artigos 4º, 4º A, 4º B, 4º C, 4º D, 4º E, 4º F, 4º G, 4º H e 4º 1. E, aliás, dessa lei, para terceiro, os projetos que trazem o inciso 2 do capítulo deste artigo serão considerados de natureza urgente. O 4º, para os efeitos desse artigo, o reconhecimento da violência doméstica ou familiar independe de condenação, bastando a alegação da parte ou do Ministério Público ou reconhecimento de ofício pelo juiz, sem prejuízo de eventual responsabilização por possível litigância de má-fé. O parágrafo 5º, o atendimento às partes poderá ser feito por meio remoto, somente quando não for possível a modalidade presencial, em razão de medidas de segurança sanitária, conforme regulamentos pedidos pelo poder judiciário. No artigo 4º, o artigo 8º da Lei nº 13.979, de 3 de fevereiro de 2020, passa a picorar acrescido o seguinte parágrafo. No artigo 8º, o parágrafo único. A condição especial a que se refere o parágrafo 2º do artigo 6º F, vigiará por 60 dias após o encerramento da vigência do decreto legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, de modo a possibilitar atividade de contenção das consequências socioeconômicas que recairão sobre as pessoas protegidas no artigo 1º. E no artigo 5º, o poder executivo deverá criar canal eletrônico permanente para o recebimento, considera-se um avanço, viu gente? Para o recebimento de denúncias de violência doméstica e familiar contra a mulher e violência cometida contra crianças, adolescentes e pessoas idosas. O artigo 6º, o artigo 9º da lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 4º. Aquele que por ação ou omissão causar lesão, violência física, sexual ou psicológica e dano moral ou patrimonial à mulher, fica obrigada a ressarcir todos os danos causados, inclusive ressarcir a Previdência Social e ao SUS, Sistema Único de Saúde, de acordo com a tabela SUS, e os custos relativos ao serviço de saúde prestado para o total tratamento das vítimas em situação de violência doméstica familiar, recolhidos recursos assim arrecadados ao Fundo de Saúde do ente federado, responsável pelas unidades de saúde que prestarem o serviço. E já no artigo 7º, o título 6 da lei de 11.340, de 7 de agosto de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 36A. Nos feitos que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, é obrigatória a intimação pessoal da ofendida quando, quando, ao ingresso e a saída do agressor da prisão, a concessão, dois, a concessão em deferimento ou a revogação das medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor, três, a designação de data para audiência, quatro, a prolação de decisão que implique a condenação ou a observação, desculpem gente, a agressão do acusado. O parágrafo primeiro, durante a vigência da emergência em saúde pública de importância nacional relativa à pandemia de Covid-19, a intimação pessoal da ofendida sobre os atos processuais relacionados nos incisos 1, 2, 3 e 4, será feita preferencialmente por telefone, o AR e do Ministério Público e por e-mail, por aplicativo de mensagens eletrônicas do tipo WhatsApp ou por meio tecnológico sério e idôneo. E o parágrafo segundo, infrutífera a intimação pessoal da ofendida nos moldes do parágrafo primeiro, ela será feita por oficial de justiça. O artigo 30, esse é um expediente muito usado para não encontrar a mulher e ninguém que possa, da família, acusar o recebimento. Ela será feita por oficial de justiça. Artigo 33B, os réus, suscitários, vítimas de testemunha, também poderão aderir ao procedimento de intimação por meio dos canais estabelecidos no parágrafo primeiro. Artigo 36C, as intimações feitas unicamente a partir da linha telefônica destinada à serventia judicial exclusivamente para essa finalidade. Artigo 33D, adesão ao procedimento de intimação por aplicativo de envio de mensagem eletrônica é voluntária. Parágrafo primeiro, o interessado em aderir à modalidade de intimação por canais tipo WhatsApp, deverá preencher formulário virtual a ser disponibilizado pelo site eletrônico do tribunal e informar o número do telefone respectivo. Parágrafo segundo, se houver mudança do número do telefone, o aderente deverá informá-lo de imediato à serventia e assinar um novo termo. Parágrafo terceiro, ao aderir ao procedimento de intimação de aplicativo ao envio de mensagens eletrônicas, o aderente irá declarar que, um, concorda com o sistema de intimação por meio de aplicativo e de envio de mensagens eletrônicas. Dois, possui aplicativo de envio de mensagens eletrônicas instalada em seu celular, tablet ou computador e que manterá ativa nas opções de privacidade a opção de recibo e confirmação de leitura. Três, foi informado do número que será utilizado pela serventia judicial para envio de intimações. Quatro, foi cientificado que o tribunal, em nenhuma hipótese, solicita dados pessoais, bancários ou qualquer outro de caráter sigiloso, limitando-se o procedimento para a realização de atos de intimação. Cinco, foi cientificado que as dúvidas referentes à intimação deverão ser tratadas exclusivamente no cartório da serventia que expediu o ato e que, na hipótese de intimação para comparecimento, deverá dirigir-se às pendências do fórum localizado na respectiva circunscrição judiciária. Artigo 33 é, no ato de intimação, o servidor responsável encaminhará por WhatsApp a imagem do pronunciamento judicial, mandato, despacho, decisão ou sentença, com a identificação do processo e das partes. Artigo 36 é, considerar-se-á realizada a intimação no momento em que o ícone do aplicativo de envio de mensagem, eletrônica se apresentando de mensagem, entregue e lida, for disponibilizado ou quando, por qualquer outro meio idôneo, for possível identificar que a parte tomou ciência. O parágrafo 1º, a contagem dos prazos obedecerá ao estabelecido na legislação da regência, o parágrafo 2º, e se não houver a entrega e leitura da mensagem pelo prazo de 48 horas, a serventia providenciará a intimação por outro meio idôneo, conforme o caso. E artigo 33, os que não aderiram ao procedimento de intimação por intermédio do WhatsApp ou outro aplicativo de envio das mensagens eletrônicas, serão intimados pelos demais meios previstos em lei. Parágrafo 1º, os advogados serão intimados pelos meios regulares no ordenamento jurídico, salvo se plentear e aderir expressamente ao procedimento previsto no artigo 36d. Por fim, o artigo 33h, as penas aplicáveis aos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher previsto nesta lei, deverão ser aplicadas em dobro se os crimes ocorrerem durante o período de calamidade pública, essa lei é do novo senador, essa emenda. Então, o artigo 8º, por fim, essa lei entra em vigor na data da publicação. Quero explicar que o detalhamento desse projeto se viu absolutamente necessário para que não houvesse fraude na intimação por meio eletrônico. Esse cuidado teríamos que ter de qualquer maneira, porque muitas vezes, isso já ocorreu, Major Olímpico, alguém da família recebe a intimação e protege aquele que deveria depor, ocultando a intimação, menos que o prazo corra atestado do médico e mais outros instrumentos que acabam inviabilizando a denúncia da mulher. Esse é o relatório, Sr. Presidente. Obrigado, senadora Rose de Freitas. Eu pergunto à eminente relatora... Senadora Rose, eu pergunto à Vossa Excelência. Lá no artigo 6º, no inciso 1º, a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios ofertarão, no âmbito de suas respectivas competências, residências temporárias em casas, abrigo ou casas de acolhimento. Aí vem mulheres, adolescentes, crianças. Aí eu pergunto à Vossa Excelência, porque no restante, nos outros artigos, sempre foi citado pessoas idosas. E aí nós queremos tirar dúvidas se não foi apenas a ausência, um pequeno erro para incluir pessoas idosas. Então, com certeza, o problema das pessoas idosas não está salvado, está incluído, pode ser erro na digitação. Mas quero dizer... Então, Vossa Excelência confirma que no artigo 6º, no inciso 1º, mulheres, adolescentes, crianças e pessoas idosas. Porque, muitas vezes, é requisitado pelo Poder Público que os idosos se recolham às casas de idosos, asilos e outras coisas demais. Vai estar incluindo pessoas idosas. O parecer é favorável ao projeto de lei nº 1.291, 2020 e às emendas nº 1 a 11, 13 a 16, na forma da emenda nº 17, substitutivo que apresenta pela rejeição das demais emendas e pela prejudicialidade dos demais projetos. Completada a instrução das matérias, passa-se a sua apreciação. Foram apresentados os requerimentos nº 587, do senador Randolfo Rodrigues, líder da rede, destaque da emenda nº 10. Ele está atendido pela relatora. Portanto, esse destaque está contemplado. O segundo é o 588, da senadora Elisiane Gama, líder do Cidadania, destaque da emenda nº 3 ao projeto 2029-2020. Ele também está atendido pela relatora. Como ela me pediu questão de ordem, eu vou aproveitar e já passar para a senadora Elisiane Gama. Mas o destaque já fica resolvido, já está atendido pela relatora. Portanto, só passo a palavra para que a nossa líder, Elisiane Gama, utilize a palavra e faça a sua questão de ordem. Senadora Weberton, a minha questão de ordem, V. Exª fez para mim anteriormente, para a senadora Rosa de Freitas, porque, no parecer, ela disse que tinha acatado a emenda, mas não estava constando no parecer. E V. Exª fez o questionamento, e aí era a pergunta que eu ia fazer, se seria um erro de digitação, ou que a senadora Rosa de Freitas confirma que é um erro de digitação, eu pediria apenas que ela fizesse a correção desse erro de digitação. Está corrigido. Mas, portanto, nosso destaque fica retirado. Muito obrigado, senadora Elisiane Gama. A matéria é destacada. Então, não temos matéria destacada. A discussão e votação dos projetos das emendas, no termo do parecer, é em turno único. Eu solicito à Secretaria-Geral da mesa para abrir o painel da deliberação remota, e aí eu vou fazer aqui, antes de fazer a orientação dos líderes, eu tenho apenas três pela ordem, e eu vou fazer rapidamente, pedir que seja cumprido o tempo deles, para que a gente possa fazer a indicação e já passar para a lista dos inscritos. É o senador Luiz do Carmo. Peço que V. Exª libere o áudio. Ok. Ok. Sr. Presidente, eu tenho um projeto aí, é o projeto 25-10-2020, que tinha pensado nesse relatório da Rose. E, por desencontro dessa sua eia minha, tiraram o projeto que era para a Rose, estar junto com a pensada do projeto da Rose aí. Eu pediria ao presidente, para você colocar esse projeto, na próxima sessão, porque era um projeto simples. Simplesmente, obriga os condôminos, vizinhos, denunciar a violência contra as mulheres, que aqui em Goiás, no Brasil, está muito. Então, é um projeto simples. A Rose já fez o relatório. Fez um relatório bem feito, uma coisa simples. Então, eu pedi para o senhor para colocar essa próxima, na próxima pauta aí, porque até hoje, eu não tive, um ano e meio que eu estou indo no Senado, não tive um projeto meu aprovado pelo Senado Federal, ainda no plenário. Então, era aonde que é aquilo? Para me provar para o povo de Goiás que eu estou aqui, lutando pelas mulheres, porque é a dificuldade que está passando. Há oito anos atrás, todo mundo sabe, eu pedi uma filha vítima de atrocínio, onde o bandido matou minha filha para roubar o carro dela. A partir daí, eu peguei essa bandeira para defender as mulheres. Então, esse projeto é muito importante, é um projeto simples, e a Rose já fez o relatório dela, já está pouco o relatório. simplesmente incluir, para que esse projeto entre na próxima pauta. Luiz do Carmo, V. Exª solicitou à mesa, durante as deliberações remotas, de que o seu projeto fosse retirado dessas deliberações e voltasse para as comissões. assim o foi feito. Não vejo prejudicialidade, não tem problema nenhum. Primeiro, porque fica claro aqui para o Brasil o compromisso de V. Exª, e que bom que vários parlamentares estão pensando na mesma pauta, ou parecidas. Lembro aqui, na semana retrasada, o senador Randolph estava na pauta o projeto dele, e ele abriu mão para que a senadora Mara pudesse ser a autora de um projeto importante também, para o nosso país. Então, assim, mas não há problema. Quanto a priori... Eu vou retornar a palavra para a V. Exª, não se preocupe. Quanto à priorização de projetos, não vejo também problema, porque V. Exª faz parte de uma bancada importante e forte, assim como todas. Então, o seu líder tem a reunião de dia de segunda-feira, os líderes colocam as prioridades das suas bancadas, e Oriente peça que o líder da sua bancada peça essa priorização. Não sou eu que defino, claro, é o presidente Davi, mas através da lista que todos os líderes apresentam durante as reuniões semanais. Mas eu vou devolver à V. Exª, e à senadora Rosa de Freitas também quer fazer uma consideração. Eu peço que o senhor libere o áudio, senador Luiz do Carmo, do seu computador, por gentileza. Ok. Sr. Presidente, esse projeto meu não é bem nessa pauta que está falando, é um pouquinho diferente. É, ele trata dos condomínios. Mas eu não quero organizar com o senhor, mas eu vi vários projetos de senadores, bancada bem menor que a nossa, só que três, quatro projetos aí, aprovados. Então, eu estou sentindo, nesse momento, eu estou pedindo só que o voto. Só que, olha na pauta, o relatório já está feito. Isso aí, porque essa sessão virtual está cobrando, isso é normal que dá, essa suria, Eu só peço, só volto. Então, é um projeto simples, importante, e o Brasil precisa desse projeto meu, que estou pedindo por favor de vocês. Eu estou cansado de outro senador ser feito, três, quatro projetos, e vários senadores, não é problema nenhum. Então, não é bem assim do jeito que eu estou ouvindo, não. Tá. Vossa Excelência, tem toda a nossa solidariedade e, sem dúvida, quando for apresentada o pedido de prioridade, eu serei um dos líderes que estarei lá também apoiando e firmes para que tão logo nós possamos ter o seu projeto aqui sendo votado na ordem do dia nas sessões remotas. Senador Carlos Viana, Vossa Excelência, não registrou... Senador Carlos Viana? Senador Carlos Viana? Presidente, meu... Bom dia a todos. Só pedir a gentileza de que, no nosso primeiro item da pauta, eu mesmo votando aqui, o voto não foi registrado, peço a Vossa Excelência que, por favor, faça considerar o meu voto, sim, para o projeto. Muito agradecido. Eu que agradeço, senador Carlos Viana, registrado. Vossa Excelência votou favoravelmente no item 1 da pauta. Senador Lucas Barreto? Senador Lucas Barreto? Libero o áudio aí de Vossa Excelência. Ok. Está liberado, presidente. Quero cumprimentar também a senadora Rose, né? E como a gente tem dificuldade de falar, só 10 oradores escritos, né? Eu quero cumprimentar o senador Romário e o senador Reguffi e falar do projeto que nós aprovamos antes aqui rapidamente, né? Do doutor Fernando Maluf, que vai beneficiar muita gente que precisa desse tratamento quimioterápico e serão por via oral. Então, cumprimentar, dizer que o senador Romário, o senador Reguffi e o doutor Fernando Maluf fizeram hoje um relatório que vai beneficiar muita gente. Então, é um projeto solidário e que solidariedade não é produto de condição financeira nem do cargo que a pessoa ocupa, né? É produto da alma. Então, parabenizar a todos, cumprimentar o senador e falar ao senador Otto, nosso líder que está ali sorrindo e todos nós estamos com saudade de estarmos interagindo no plenário com aquele calor humano. e em breve nós vamos estar lá juntos e discutindo. Um abraço ao senador Carlos que encontrei hoje, né? E a todos os senhores dizer que o meu voto é sim. Ok, muito obrigado o senador Lucas. Eu vou partir para a orientação dos líderes, mas antes eu chamo o senador Fabiano Cantarato para que ele possa proferir a sua questão de ordem. Sr. Presidente, apenas só para esclarecimento da relatora, a senadora Rose de Freitas agradeceu o acolhimento das emendas que eu fiz, mas a emenda número 3, ela acolheu no voto dela essa emenda número 3, mas no substitutivo não consta. Então, eu só queria ver com a relatora parabenizando e a sensibilidade porque essa emenda número 3 é muito importante. ela estabelece que nas hipóteses de crimes que deixam vestígios, principalmente nós temos aí os casos de lesões corporais, seja ela de natureza leve, grave ou gravíssima, o exame de corpo de delito tem que ser feito no local onde a vítima se encontrar. Então, eu queria só um esclarecimento da relatora de se ela acolheu e se ela incorpora ao texto essa emenda número 3. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, senador Fabiano Cantarato, senadora Rose de Freitas, relatora do projeto para fazer esclarecimento. Senador, eu estou, inclusive, o senador Girão acabou de ligar, eu acolhi e até destaquei no relatório preliminar a importância dessa emenda, exatamente, por estar sabendo das dificuldades que se tem para fazer o laudo pericial, que você tenha comprovação e tenha, porque depois de passar do fato, a camuflagem acontece até dentro do, desculpa, do próprio recinto policial. Portanto, a importância da sua emenda é exatamente essa. Eu acolhi a emenda. Agora, eu quero pedir desculpa porque foi uma das coisas que eu fiz, foi, aqui onde eu estou, gente, é mato, sabe? Eu costumo ter luz e não ter luz, ter computador e não ter computador. E eu falei com o Will sobre isso e o Girão me cobrou. Eu quero agora, se o presidente permitir, presidente. Estou, a palavra está com vossa excelência. Então, mas quero que vossa excelência me ouça pelo seguinte, se vossa excelência permitir, vou fazer a conferência e saber qual foi o óbito comitido para que a gente possa consertar e saber, porque ela está, inclusive, no relatório dizendo atendimento. Se ela não está constando, eu tenho que fazer essa observação. A outra questão, senhor presidente, é sobre o Luiz do Carmo, o senador Luiz do Carmo. Ele é um eterno lutador ao lado das mulheres, houve realmente um procedimento equivocado, alguém redigiu e mandou para a mesa o pedido de supressão do relatório, do projeto dele, excelente o projeto dele. Ele luta ao lado das mulheres, eu queria muito ter colocado dentro desse texto as iniciativas que o projeto de vossa excelência contempla, senador. Mas, infelizmente, quando estava pronto, alguém da sua assessoria pediu para retirar. Eu peço desculpa, mas o seu Estado tem que estar orgulhoso do senador, que é e, sobretudo, do quanto apoia a luta das mulheres. Eu peço o seu Estado, se você me der tempo para fazer uma observação para que eu possa responder o contato e apresentar a correção do relatório. Ok, senadora Rosa de Freitas, eu peço que a sua assessoria já conecte aqui com a nossa Secretaria da Mesa para auxiliar e identificar. não foi realmente citado, mas, como vossa excelência já está afirmando que foi apenas um erro, vai já ser consertado e, daqui a pouco, quando vossa excelência já estiver com a questão sanada, só levantar a mão e pronto. Já passando novamente, senadora Rosa, libere o áudio do seu computador. Ok. Já está sanada, foi na hora da impressão que veio só o primeiro material da correção e da impressão. A redação final não veio com a adesão a essa proposta de Cantarato. Muito obrigada. Então, senador Girão, senador Cantarato, tudo ok, né? Eu passo a orientação das bancadas pelo MDB, senador Eduardo Gomes. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, quero, em homenagem aqui a minha colega deputada Maria do Rosário, que foi autora do projeto, a deputada Flávia Moraes, que foi relatora na Câmara, parabenizar a minha grande amiga, senadora Rosa de Freitas, pelo excepcional trabalho realizado nessa relatoria e todos nós do MDB, todos nós, membros da bancada do MDB, liderados pelo senador Eduardo Braga, nos sentimos, nesse momento, representados pela estrela da nossa bancada, a senadora Simone Tebet, uma lutadora desta causa, uma mulher incrível, que é a primeira mulher brasileira a presidir a comissão de justiça do Senado Federal, então, hoje cumpro a função honrosa de representar o nosso líder, mas principalmente a homenagem de todos nós, a senadora Rosa como relatora, mas também e principalmente que nos sentimos aqui representados pela senadora Simone Tebet. Então, parabéns a todos, esse projeto chegou num momento importante e o MDB está também cumprimentando a todas as mulheres brasileiras, assim como todas as nossas queridas senadoras da República. O MDB vota sim. Obrigado, líder Eduardo Gomes. Como orienta o PSD, líder Otto Alencar? Sr. Presidente, peço a Vossa Excelência que garanta o tempo regimental para que o senador Carlos Fávaro, que teve duas emendas acolhidas, encaminhe pelo PSD. Agradeço a Vossa Excelência e faça a palavra ao senador Carlos Fávaro. Senador Carlos Fávaro, libere o áudio do seu computador, Vossa Excelência tem o tempo de orientação da sua bancada e o tempo de liderança. Libere o áudio do seu computador. Ok. Muito obrigado pela gentileza, meu líder Otto Alencar. Antes de fazer o encaminhamento do voto, eu queria parabenizar a colega senadora Rosa de Freitas pelo belíssimo trabalho e pela acolhida das duas emendas que fiz. nesse momento de pandemia a violência contra a mulher, a violência doméstica dispara no mundo todo e essa oportunidade junto com a nossa equipe aqui no gabinete fizemos duas indicações, as duas emendas, uma que trata do aumento de pena aos agressores e a outra que é uma experiência muito bonita que temos lá no estado de Mato Grosso liderados pela nossa primeira dama Virginia Mendes. ela começou no ano passado um projeto de a criação de delegacia das mulheres atendendo 24 horas por dia isso é um grande sucesso e aí se ampliou neste momento de pandemia onde ela criou o auxílio virtual o auxílio psicológico virtual à mulher ela que está tão fragilizada neste momento busca ser acolhida está envergonhada tem a grande oportunidade quando o agressor sai de casa ela entrar virtualmente em contato com essa delegacia procurar o apoio psicológico ser acolhida ser atendida os resultados são fantásticos lá no estado de Mato Grosso em Cuiabá na nossa capital e eu sugeri a relatora Rosa de Freitas que acolhesse isso no seu relatório e tenho certeza que será um grande sucesso o Brasil afora muito obrigado senadora Rosa de Freitas e eu em nome da bancada do PSD recomendo o voto sim obrigado senador Carlos Fávaro eu convido pela bancada do Podemos a relatora do projeto senadora Rosa de Freitas senhor presidente nós lógico vamos recomendar o voto sim e estimulando que outras iniciativas como essa sejam tomadas dentro da legislativa aproveitando sobretudo o presidente que nós temos iniciativas como a do Carlos Fávaro outras iniciativas como o próprio Izalci todas elas do Fabiano Contarato um companheiro maravilhoso nós pedimos o voto sim convencidos de que temos que agir na lei para que a gente recupere a dignidade das mulheres através do reconhecimento da injustiça que se faz praticando violência contra elas cotidianamente historicamente secularmente obrigado sem dúvida senadora Rosa de Freitas pela bancada do PSDB como orienta senador Izalci Presidente eu quero inicialmente parabenizar a minha querida amiga senadora Rosa de Freitas pelo belíssimo relatório agradecer muito também terem apensado o meu projeto 1796 e que neste momento de pandemia a gente percebe o aumento significativo das ocorrências e da violência contra a mulher contra a criança contra o adolescente então fiquei muito feliz de ter acatado e terem acatado essa proposta mas a parabenizar também os demais parlamentares que apresentaram também propostas emendas e a Rose como sempre fez um belíssimo acatando tudo que foi possível então Rose parabéns o PSDB vota sim a essa proposta obrigado senador Zalci pela bancada do DEM senador Jaime Campos senhor presidente prezado amigo Everton eu quero nesta oportunidade de mais nada agradecer a ilustre senadora Rosa de Freitas por ter aturido aqui uma emenda minha que certamente acabou de enriquecer esse belo relatório da senadora Rosa e para garantir as mulheres vítimas da violência doméstica recebam também atendimentos psicológicos auxílio jurídico e sejam encaminhados para os programas de geração de rendas seus filhos também vão receber este atendimento mas senhor presidente eu também tenho um projeto meu de 2013 que é o PL5019 que também visa o que? É atender as mulheres agredidas cria-se um fundo 15 segundos para que essas mulheres também possam receber uma renda de um salário mínimo por vez para que ela possa com certeza ter uma renda agredida por isso ela ter a coragem e também de enunciar que é vítima de violência portanto concluindo eu quero cumprimentar o belo relatório da minha amiga particular senhora Rosa de Freitas como sempre competente e certamente o DEM encaminha sim em defesa intransigente das mulheres do nosso país muito obrigado senhor presidente Obrigado senador Jaime eu convido pelo progressistas senadora Daniela Ribeiro Senhor presidente conforme tinha pedido ao presidente Davi Alcolumbre agora nesse momento a vossa excelência um pouquinho mais de tempo para que eu possa expressar algumas questões acerca do tema do projeto que é de extrema importância e aí já vai os meus cumprimentos a deputada Maria do Rosário pelo projeto a nossa senadora querida Rosa de Freitas pelo relatório quero dizer senadora Rosa que é com muito orgulho que temos a possibilidade e o prazer de trabalhar juntas como mulheres essa bancada que mesmo sendo minoria uma minoria mas que graças a Deus é unida e que trabalha em conjunto e que tem feito diferença dentro da casa quero parabenizar todos os colegas aos homens os senadores que com muito respeito e com muita responsabilidade também tem nos ajudado nas questões das mulheres e aqui lembrado um projeto importantíssimo que foi do senador Plínio Valério da qual eu pude relatar que instituiu na grade curricular a educação contra a violência à mulher dentro das escolas e isso foi um grande passo porque nós vamos escolher lá na frente no futuro próximo dizer que esse projeto ele vem em boa hora porque ele além de atender as mulheres atende os idosos as crianças e adolescentes é um projeto que na minha com a minha preocupação eu fui presidente da Comissão em Defesa dos Direitos das Mulheres na Assembleia Legislativa e tinha senadora Elisiane Gama líder eu tinha uma preocupação muito grande com a questão da violência porque quando eu comecei a trabalhar ali nós tínhamos um projeto criamos um projeto junto ao Tribunal de Justiça naquela época a presidente era a desembargadora Fátima esposa do nosso colega senador José Maranhão e junto com a juíza Rita de Cássia nós fizemos um mutirão caminhando pelos bairros do nosso estado dos municípios levando ao conhecimento que é uma das coisas que está no projeto campanha do poder público para conhecimento da população que isso é fundamental porque se a população não tiver conhecimento de nada vale aquilo que a gente está fazendo então é fundamental o conhecimento da população e nós levávamos naquela época ao conhecimento da população as leis que tínhamos acerca da defesa da mulher chamava-se mulher justiça em seu bairro e levávamos ao conhecimento das mulheres as leis que elas tinham em defesa delas tanto na Assembleia Legislativa eu como presidente da comissão como na questão da lei Maria da Penha dentro do Tribunal de Justiça e aquilo foi muito importante dentro das escolas enfim foi aquilo foi fundamental naquela época e hoje olhando para todo esse projeto eu quero dizer que uma das coisas que mais me preocupam hoje é a violência psicológica e dentro do projeto perdão e dentro do projeto ele contempla a violência psicológica porque a violência física quando a gente fala violência contra a mulher a gente imagina imediatamente a violência física e a violência física ela é uma das últimas vamos dizer assim instâncias da violência psicológica tudo inicia-se na violência psicológica e essa é a necessidade de trabalharmos aqui líder Fernando Bezerra todos nós quando eu digo líder porque para conhecimento nós teremos campanha para conhecimento da sociedade trabalharmos nessa questão e estou concluindo seu presidente de campanha contra a violência psicológica eu conheço mulheres muito próximas a mim que sofreram porque a violência psicológica ela não deixa marcas físicas mas ela deixa marcas emocionais deixa marcas sim em termos de físicas por conta de doenças pós-traumáticas e que muitas vezes vão levar à morte então nós precisamos combater a violência em todas as suas instâncias mas a violência psicológica é algo que infelizmente convencer com várias delegadas não temos como tipificar porque é um depoimento apenas enfim é muito complicado essa questão mas é algo que precisamos trabalhar de forma muito de uma maneira muito forte e isso leva mais uma vez a questão da informação da necessidade de educarmos essas mulheres e mostrarmos a importância de denunciarem a violência psicológica que é uma das violências mais fortes e menos percebidas porque ela é feita sutilmente é aos poucos que ela acontece e isso eu dou esse testemunho de quem conhece de perto de quem sabe e de quem conhece gente que vivenciou muito proximamente e de quem sofreu e sofre até hoje os danos de situações como essa parabéns senadora Rosi Freitas eu voto com muita honra nesse projeto e quero dizer em todos os outros que vêm contribuir com a nossa sociedade para que possamos ser seres que tenhamos saúde mental física e emocional para podermos contribuir com o nosso país obrigado senhor presidente pela pela deferência também obrigado senadora Daniela Ribeiro o próximo orientar será o do senador Jacques Wagner mas enquanto ele se organiza ali eu já peço para o senador Fabiano Cantarato eu conversei aqui com a consultoria da casa o ponto que vossa excelência levanta está atendido peço que dê uma verificada lá no parágrafo no parágrafo terceiro na sua sugestão estava lá no no inciso quarto do parágrafo terceiro foi atendido no doze do parágrafo terceiro não está com as mesmas letras palavras mas está é de forma mais genérica mas ele atende a sua sugestão eu convido para orientar pelo PT senador Jacques Wagner senador 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 Jacques Wagner libera o áudio do ok estou tentando ok bom presidente eu queria dizer eu queria dizer que evidentemente a encaminhamento do PT é pelo voto sim de apoiamento ao brilhante relatório da queridíssima amiga senadora Rosely Freitas e um projeto originário de uma deputada do PT a deputada Maria do Rosário e porque eu acho que não há nada mais hediondo nada mais criminoso nada mais desculpe o termo nojento do que a violência seja psicológica como acaba de relatar a senadora Daniela ou a violência física contra as mulheres eu acho inconcebível que nós todos homens que só estamos na terra 15 segundos porque viemos pelo ventre de uma mulher tenhamos a disfarçatez de ter qualquer violência contra a mulher então meu aplauso a Rose meu aplauso a Maria do Rosário e o voto do PT é sim pela aprovação do projeto muito obrigado senador Jacques Wagner eu convido pelo cidadania líder Elisiane Gama as sessões remotas vão acabar e eu estou aguardando o contato lá da cortina amarela senadora Elisiane Gama meu líder é o Everton Rocha quero cumprimentá-lo cumprimentar os colegas e é claro fazer encaminhamento favorável cumprimentar a senadora Rosa de Freitas pelo grande relatório cumprimentá-lo inclusive por admitir a nossa emenda presidente o Everton já pediria a vossa excelência que me ajudasse com o tempo de líder também só para eu finalizar o meu raciocínio queria antes dizer que a gente está vivendo um momento naturalmente muito difícil que é o enfrentamento da pandemia a gente vê diante disso a dificuldade da mulher a mulher ela veja com a dificuldade que ela vive ela em casa está submetida e aí obviamente a uma situação muito complicada que é a questão da violência e ao sair também tem a situação do vírus que é o enfrentamento de todos nós os dados são realmente muito preocupantes só para se ter uma ideia o canal 180 teve um registro 35,9% de aumento de casos no mês de abril nós tivemos um aumento de março para abril e já temos um registro também agora no mês de maio ou seja nós temos uma crescente da violência infelizmente dentro do ambiente familiar e a violência doméstica ela é exatamente isso no ambiente que a mulher deveria ter proteção ela infelizmente é violentada o projeto de lei da Maria do Rosário ela vem exatamente ajudar para que a rede de proteção a mulheres possa ser muito mais estruturada e possa dar prioridade a essas mulheres nós já temos um grande problema que é a falta de estrutura nós já temos um grande problema que é a falta de delegacia falta de juizado falta de promotoria e se a gente não colocar com prioridade neste momento essa mulher que ela é vítima da violência ela infelizmente poderá além da violência também sofrer a questão do vírus porque algumas delas terão que sair de casa exatamente para sofrer para evitar esse tipo de sofrimento o que a Daniela coloca sobre a violência psicossocial esse é um problema grave porque a gente não tem por exemplo hoje laudos psicossociais emitidos nos estados brasileiros porque a estrutura de pessoal infelizmente ela é muito deficitária então esse é um debate que nós precisamos ampliar a cada dia mais e buscar a estrutura mínima para a atenção de nossas mulheres que infelizmente sofre violência nós já evoluímos com a Maria da Penha evoluímos com a tipificação com o orçamento para a proteção de nossas mulheres em todo o Brasil e por fim presidente queria cumprimentar a senadora Rosane Freitas por admitir a inclusão dos idosos hoje nós temos por exemplo hoje os idosos representam 16 2% de toda a população brasileira segundo o IBGE dessa população com idade a partir dos 60 anos de idade 83,2% moram com outras pessoas e 16 vivem sozinhas em quase um quarto da população brasileira contribui com mais de 50% da renda domiciliar através de pensão e outros rendimentos portanto a inclusão dos idosos desse projeto significa muito para evitar essa ação cruel contra a nossa população idosa no Brasil o nosso partido naturalmente faz um encaminhamento favorável mais uma vez cumprimentando a querida Rosane Freitas parabenizando pelo grande trabalho que tem feito na proteção das mulheres no Senado Federal e a minha colega referência no Brasil na proteção de mulheres que é a nossa deputada Maria do Rosário muito obrigada presidente eu que agradeço o líder Elisiane Gama o senador Fabiano Cantarato novamente levantou a mão senador Fabiano Cantarato antes de eu lhe chamar ele está aqui na linha? tá vai transferir senador Flávio Arnes eu vou logo lhe chamar para poder proferir o voto e em seguida eu passo para o senador Fabiano Cantarato e sigo a lista de orientação de líder começando pelo continuando pelo senador Assigur Gax senador Flávio Arnes eu voto sim senhor presidente Flávio Arnes vota sim votei aqui pelo aplicativo e já confirmei o voto dele senador Fabiano Cantarato senhor presidente eu só quero fazer um esclarecimento porque o item que vossa excelência citou ele se refere a oitiva a minha emenda se refere ao exame de corpo de delito eu estou falando isso por experiência como delegado de polícia eu fui delegado de polícia por 27 anos então o artigo 158 do Código de Processo Penal ele é claro ele diz que quando a infração deixar vestígio será indispensável o exame de corpo de delito direto ou indireto não podendo suprir uma confissão da acusada então a emenda é para que o exame de corpo de delito seja feito no local onde a vítima se encontrar para preservar a prova tendo em vista que a lesão corporal nessa infração que deixa vestígios ela é como bem disse a senadora Daniela ela é uma das hipóteses mas essa violência psicológica ela ocorre diuturamente então eu mantenho a ressalva de que seja isso explícito porque isso vai garantir uma maior proteção para as mulheres para as pessoas senadora senadora Rosi de Freitas senadora Rosi de Freitas a solução que nós temos aqui para ficar contemplado é a inclusão está certíssimo está certíssimo inclusive da maneira que está tratado no 12 não contempla aquilo que eu disse a ele nem o que ele propôs porque no caso de deixar vestígio a solução é exame de corpo de delito então Vossa Excelência inclui no relatório eu tinha mandado a mesa porque quando veio o relatório eu consegui imprimir o relatório primeiro para fazer correção depois quando o relatório certo quando eu mandei eu não observei todos mas tenho certeza que eu disse apenas que não atendi uma emenda do cotarato que foi a integração da forma de comunicação pelos unificar os números mas essa eu aproveito inclusive no artigo 9 é inciso 9 dá uma olhada no inciso 9 só um minuto que eu tenho que conferir eu tenho que conferir na linha aqui porque eu não tenho como imprimir mas senadora Rose a Vossa Excelência como relatora tem o poder eu posso a redação pode só que eu quero aprimorar de uma maneira que não deixe a dúvida que deixou contra a interpretação do 12 por isso que eu estou apenas só me dá dois minutinhos claro sem dúvida eu vou continuar aqui a orientação eu peço que o senador Fabiano Cantarato entre em contato com a senadora Rose porque a comparação que Vossa Excelência fez agora ela basta acrescentar além de oitiva colocar o exame de corpo de delito e aí fica resolvido eu quero saber se eu vou acrescentar no 12 ou no 9 no 12 no 12 no 12 eu estou sem condição de fazer isso aqui mas acrescentando no 12 que o Tarata atende atende perfeitamente que aí vai colocar oitiva e exame de corpo de delito então eu vou fazer isso agora seu presidente estou mandando ok aí nós vamos corrigir daqui a pouquinho eu lhe chamo novamente para saber se ficou ok então pelo PDT senador Assí Gurgax muito bem senhor presidente senhoras e senadores inicialmente cumprimentar a nossa amiga Rose de Freitas pelo belíssimo relatório que faz é uma matéria importantíssima e também cumprimentando a autora a deputada Maria do Rosário e a gente tem colocado sempre senhor presidente que o isolamento social é uma medida importante contra a propagação do covid porém tem as suas consequências e uma esse isolamento tem sido uma das consequências o estresse os abalos emocionais e o aumento dos casos de violência doméstica principalmente contra as mulheres devido a maior convivência com os agressores por isso eu apresentei também um projeto criando um programa de atendimento psicológico remoto e considero esse projeto relatado pela senadora Rose de Freitas da maior importância alguns cumprimentos a senadora e a orientação do PDT é o voto sim muito obrigado senador eu convido para orientar pela rede senador Fabiano Cantarato quero parabenizar a senadora Rose de Freitas e fazer uma convocação uma reflexão aqui o artigo 5º inciso 1º da Constituição Federal ela determina que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações mas dos três poderes o único que até hoje não foi presidido por uma mulher foi justamente o legislativo nós temos aqui 52% da população brasileira que são de mulheres nós temos uma violência doméstica e familiar 13 mulheres sendo violentadas e assassinadas por dia e aqui nós temos que dar uma resposta contundente a rede obviamente orienta encaminha o voto sim e aqui mais uma vez eu quero enaltecer o trabalho da senadora Rose de Freitas que sempre com muita sensibilidade com determinação com carisma com humildade tem aqui de uma forma acolhedora abraçado e na medida do possível acolhendo essas emendas um beijo Rose eu te admiro demais obrigado senador Fabiano Cantarato é Contarato Contarato eu chamo pelo PROS querida senadora Zenaide Maia senhor presidente Everton minhas colegas minhas companheiras senadora o orgulho que eu sinto de cada uma delas eu vou fazer questão aqui de frisar Rose que fez um relatório maravilhoso Daniela Cátia Elisiane Leila Simone Mara Gabrilli Maria do Carmo Maílza e Soraya Pronique esse projeto de lei presidente ele faz eu estou dizendo para as mulheres brasileiras ele chegou na hora certa ele agiliza o atendimento ele permite que você preste queixa online por isso que eu quero e também quero chamar a atenção aqui a sensibilidade da autora a nossa deputada Maria do Rosário porque eu como médica que trabalhei anos no serviço de urgência dificilmente eu pegava atendi uma mulher espancada para não vir uma criança ou adolescente com ela ou idosa mãe ou pai essa agressão é a família então o fato de elas poderem prestar queixo num momento como desse a pandemia eu sei da situação difícil além das dificuldades econômicas que a gente sabe que as mulheres ganham menos do que os homens ela ainda tem que aguentar a agressão pode ser psicológica física olha que eu nunca dei trabalhei um final de semana de plantão no pronto-socorro para não ter uma agressão e olha que essa agressão é uma agressão que precisava levar ao médico então me chama atenção Rose pense que eu estou orgulhosa de você e de todas nós e dizer o seguinte também agradecer aqui a sensibilidade do presidente dessa casa ao Columbre e do do presidente aqui o Everton que sempre dá mais oportunidade a gente Maria do Rosário dizer o seguinte Confúcio Confúcio oferta a residência temporária exaucir a humildade a sensibilidade a diminuição do eco para a gente condensar um projeto desse importante que já foi aprovado na Câmara e ser aprovado agora aqui para não voltar e dizer às mulheres brasileiras nossos serviços de proteção a vocês não deixem de denunciar o 100 e o 180 e dizer o seguinte nós estamos muito aquém gente eu sou de um estado que há 100 anos atrás já tivemos a primeira prefeita da América Latina gente então Zira Soriano foi aqui do Rio Grande do Norte então senadores por favor e por favor mulheres brasileiras a única maneira da gente diminuir essa violência é empoderando e empoderando é a gente vindo para essa casa o Senado Federal ou a Câmara ou as Assembleias Legislativas ou então as vereadoras se candidatem eu estou usando o tempo de líder também viu então eu queria dizer que se candidatem venham ocupar o que aqueles espaços que dependem de conhecimento Daniela Simone Tebede nós já estamos ocupando mas no poder mesmo como foi falado agora por nosso amigo Contará nós nunca tivemos uma mulher na presidência dessa casa e só são os 11 das 81 mas digo o seguinte a gente vai ficar lutando pelos direitos das mulheres por direitos nós não queremos privilégios queremos que nos dê as mesmas oportunidades dos 11 sim para esse projeto sim a Rose sim a todas as senadoras sim e senadores como foi falado agora pelo colega Jacques Wagner tem mulheres mães de todos vocês filhas vamos defender as mulheres vamos botar colocar mais mulheres ajudar a gente chegar onde a gente está aprovando esse projeto de lei para finalizar sim e obrigada ao presidente da casa que quando nós cobramos apresentou esse projeto obrigada Rose obrigada Izalci Contarato Confúcio todos que permitiram que a gente aprovasse a facilidade para essas mulheres denunciarem mulheres brasileiras quando for promulgado esse projeto aqui vocês já sabem que com o telefone ou entrando via online nós já temos órgãos à discussão eu queria dizer um projeto aqui de Natal do Rio Grande do Norte que botou os guardas municipais agora nesse período de pandemia juntou a patrulha Maria da Penha o Everton para ajudar nesses casos então sim presidente obrigado vou separar senadora Rose eu vou passar a palavra para orientar pela será pelo senador Jorginho Melo pelo PL mas eu queria pedir para a vossa excelência a sugestão que está sendo dada aqui é realmente para a gente criar um dispositivo um artigo exclusivo para a sugestão do senador Fabiano Contarato porque lá no 12 não vai dar não está textualmente a oitiva não está escrito oitiva lá está apenas o número da lei e amanhã pode vir dar problema então a sugestão que está sendo dada é que como vossa excelência é relatora pode criar esse novo artigo e incluir objetivamente a sugestão do senador Fabiano Contarato senhor presidente eu estudei olhei os termos em que atenderia ao que o Contarato propõe e ele deixa claro que é no caso do crime que deixa vestígio e qual a operação que deve ser feita diante disso portanto eu concordo com vossa excelência que temos que acrescentar de uma maneira mais explícita senão não tem como a interpretação ficar adequada ao que ele propõe então enquanto estão orientando eu pergunto se prejudica meus colegas na orientação acrescentando o que está proposto na emenda do Contarato se tem algum prejuízo acredito que não os líderes e os senadores estão todos concordando é uma matéria extremamente importante meritória e mesmo que perca um pouquinho mais de tempo mas sai uma lei com qualidade e sem dúvida nenhuma sem problemas futuros então eu peço a consultoria da casa que já prepare essa inclusão desse artigo para lhe mandar daqui a pouquinho a senhora dá uma lida eu já tenho a redação então vamos ler eu passo a palavra para vossa excelência já para fazer a leitura dela Obrigada Obrigada eu quero cumprimentar a senadora por acatar por acatar também mais essa proposição essa emenda do senador Fabiano ele que foi delegado de polícia já deve ter se deparado muitas vezes para enquadrar o agressor e às vezes a legislação é confusa então nada não tenha dúvida que é bom clarear quero também conversar para agradecer o senador Fernando Bezerra pela ajuda que ele tem dado sobre o Pronamp e pedir a ele que por gentileza me ligue que eu preciso falar com ele sobre isso mas quero agradecer a mão firme dele junto ao governo para que a gente viabilize definitivamente esse programa que nós aprovamos o partido vota sim com louvor Obrigado senador Jorginho Mello convido pelo PSB senadora Leila peço que vossa excelência libere o seu áudio Obrigada senhor presidente bom saúdo o senhor todas as senadoras e senadores da noite de hoje quero parabenizar de uma forma muito carinhosa relatora procuradora da mulher no senado federal senadora querida e admirada por todas todas nós todos nós senadora Rose de Freitas pelo substitutivo apresentado ao PL o 1291 da deputada Maria do Rosário com a contribuição é claro dos projetos do senador Confúcio senador Exalci das emendas do senador Contarato e de todos os membros desse senado federal senhor presidente nós sabemos que infelizmente é dentro de casa que muitas mulheres são agredidas e até mortas e o projeto ele não vai sanar todos os problemas enfrentados diariamente por esses grupos né pelas crianças pelos jovens pelas pessoas idosas e as mulheres mas a gente está dando um passo concreto é é e dar resposta a eles que nesse momento de pandemia muitos deles encontram-se desamparados então eu gostaria de um tempinho a mais é possível senhor presidente com certeza senadora Leila eu que já estou com a fama agora que sou defensor da bancada feminina da casa então vossas excelências estão com a prioridade de fala muito obrigado então mais uma vez reiterando aqui a nossa admiração e o nosso carinho pelo trabalho que a senadora Rosa entregou na noite de hoje outro também um outro projeto que a gente discutiu e voltou hoje foi o projeto apresentado autoria do senador Reguff o 6330 né do senador Reguff e que foi aperfeiçoado pelo meu companheiro de mundo esportivo e hoje um parceiro do Senado Federal o senador Romário esse projeto ele vem muito ao anseio daqueles que pagam planos de saúde caríssimos e que necessitam de um tratamento adequado um tratamento oncológico domiciliar adequado então quero dar também parabéns a dupla de craques que fizeram um excelente trabalho na apresentação desse projeto enfim parabéns a todos foi um dia muito produtivo aqui no Senado Federal obrigado senhor presidente e o PSB encaminha sim a esse projeto belíssimo aí da senadora Rose senadora Leila encaminhou pelo PSB sim pelo Republicanos líder Messias de Jesus eu chamo pelo PSL senadora Soraya senhor presidente primeiro eu quero agradecer a senadora Rose de Freitas e parabenizá-la também e agradecer por acolher as nossas emendas parabenizar e dizer que a proposta é extremamente meritória que é uma medida de prevenção à violência doméstica e também de combate à violência contra crianças adolescentes idosos deficientes físicos que não podem ser esquecidos aqueles mais vulneráveis a gente nunca pode esquecer temos visto que nesse período agora de covid de isolamento as vítimas tem convivido ainda mais com seus agressores e nós tivemos um aumento de 30% no índice de violência nos lares o que o projeto traz é justamente a possibilidade de atendimento a essas vítimas de violência de torná-lo um atendimento essencial e obrigatoriamente presencial precisamos estar sempre atentos presidente porque a violência contra a mulher se encontra em todas as classes sociais e muitas vezes essas mulheres sofrem caladas nossa responsabilidade aqui é ser a voz dessas mulheres e buscamos sempre a segurança a dignidade o respeito para todas elas e principalmente agradecemos a sensibilidade de vocês do presidente Davi Alcolumbre de pautar este projeto de lei tão importante parabéns mais uma vez senadora Rose e o PSL ele orienta com muito orgulho com muita honra o sim Obrigado senadora Soraya eu convido para orientar pelo PSC senador Zequinha Marinho Presidente é interessante fazer uma reflexão nesse momento seria muito importante que a nossa sociedade não precisasse de tal projeto de lei mas lamentavelmente a falta de compreensão de companheirismo a falta de respeito pelo outro principalmente pela companheira pela esposa a falta de consideração à pessoa mas acima de tudo a falta de tolerância isso é muito difícil como é que se convive em casa e de repente você está machucando batendo destratando desrespeitando nossas homenagens então a todas as mulheres do Brasil pelo endurecimento da questão da violência meus parabéns a senadora Rose querida de todos nós respeitada pela sua história pelo seu trabalho então PSC com muito prazer encaminha sim seu presidente obrigado senador Zequinha Marinho senador Randolph está conectado eu convido para orientar pelo governo senador Fernando Bizerra meu presidente senhoras e senhores senadores o senado hoje falou em alto e bom som que a vida das mulheres importa falou em alto e bom som que a dignidade das mulheres importa e falou pela voz da minha amiga companheira de luta política há muitos anos a nossa queridíssima senadora Rose de Freitas a sua voz Rose hoje foi a voz de Daniela foi a voz de Anisiane foi a voz de Kátia a de Leila a de Maílza a da Mara a da Maria do Carmo a da Simone Tebet a da Soraya Tronic e da companheira Zenaide você falou por todas as mulheres do senado mas você hoje sobretudo Rose falou por todas as mulheres brasileiras o governo vota sim senhor presidente senadora Daniela Ribeiro é o líder do governo o senador Fernando arrancou uma salva de palmas de toda a bancada feminina agora entrou para o páreo aí Davi o senador Fernando já caiu para terceiro aí cada um já vai indo não se preocupe que eu tenho idade tempo e vou aguardar senadora Daniela Ribeiro vossa excelência era a primeira aqui da lista pergunto se ainda quer utilizar a palavra abriu abriu o microfone ok abriu sim senhor presidente eu quero sim primeiro agradecer pelas palavras do meu colega senador Fernando de Zerra senhor presidente de forma vou tentar ser rápida mas muito feliz por também no dia de amanhã vamos voltar a lei a questão cultural também algo muito importante para todos nós e aí quando eu falo senador Fernando de Zerra com ele é porque sabemos de todos do nordeste o que isso vai significar principalmente esse mês que fizemos tantos planos para iniciarmos um período onde o nordeste ele com a sua cultura economicamente ele se fortalece bastante através das suas festas juninas através da sua cultura e a gente vai ter um prejuízo infelizmente nessa área Campina Grande vai inovar Fernando vai fazer um São João virtual está fazendo aí vai começar um São João virtual eu posteriormente darei informações a esse respeito até porque vou divulgar a terra a nossa Paraíba mas senhor presidente de forma também tentando ser objetiva eu queria não poderia deixar no dia de hoje deixar a minha indignação diante dos fatos que aconteceram dos últimos fatos que aconteceram com relação a morte do americano do Jorge Floyd e do menino João Paulo e depois dessas mortes aquilo que ouvimos do representante do Sérgio Camargo presidente da Fundação Palmares aqui no nosso Brasil do governo federal aquele que deveria representar e quando ele afirma por várias vezes que ele está ali para defender todas as raças etnias e que para ele não existe cor quando isso é um grande equívoco porque nós temos uma dívida histórica sim com os negros nós sabemos o quanto somos quantos são o quanto eles são e ainda são sim e quanto o racismo ele é ele é impregnado ainda em nosso país seja de forma sutil seja de forma hostil e o quanto existe e hostil muitas vezes por palavras como essa eu venho aqui também nessa nessa já na noite de hoje dizer que lamento assistir tudo isso né por uma pessoa que ao invés de representar e defender esses direitos defender aqueles que precisam de serem defendidos venham dar palavras por exemplo como no twitter que são vários mas que no twitter como o de hoje afirma situações 15 segundos que são seu presidente pavorosas eu diria quando faz afirmações é a exemplo dessa que eu vou ler aqui para para todo o país que tem acompanhado que diz respeito a que vidas negras importam é movimento mais canal hipócrita entre tantos que a esquerda já inventou ou seja misturar ideologias com o fato que é muito maior do que isso porque ideologias tem atrasado o nosso país essa questão de esquerda direita de brigas ideológicas não tem trazido nenhum nenhum benefício para nós muito pelo contrário e uma posição como a dele nos mostra pouco compromisso com o povo a quem devemos muito porque quando aqui pelo menos na nossa Paraíba nós chegamos quando quando os portugueses chegaram nós tínhamos os talajaras e nós tínhamos os potiguaras os índios e os negros que chegaram e escravizados e até hoje seu presidente nós vivenciamos toda essa situação e eu 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 deixo aqui um recado eu sei que o presidente Jair Bolsonaro eu sei que ele escuta e ele pensa como ele quer mas eu queria deixar um recado muito tranquilo senhor presidente quando o senhor foi eleito eu quero dizer que votei no senhor no segundo turno quando o senhor foi eleito o senhor foi eleito sob a bandeira de que iria defender a todos eu fui eleita com 831 mil votos mas fui eleita para ser senadora dos mais de 3 milhões de paraibanos quando o senhor foi eleito foi eleito com a maioria dos votos mas foi eleito para ser o presidente de todo um país inclusive presidente dos negros das mulheres hoje tratamos a questão das mulheres que temos que ter mulheres que lutem pelas mulheres assim como foi provado e que tem o apoio dos homens apoio de todos então nessa noite senhor presidente Everton quero lhe agradecer pela paciência nesse momento mas não poderia deixar de dar esse recado ao presidente Jair Bolsonaro presidente olhe com carinho não aceite por simplesmente existir essa história de ideologia achar que isso seja um grande agrado ao senhor isso não é não é nada agradável nós estamos assistindo muito pelo contrário estamos assistindo uma pessoa que tem que é negro e que renega o fato de poder defender nós somos mulheres é como se eu simplesmente dissesse que em todo mundo é igual que eu não reconheço que as mulheres têm as suas dificuldades então é não reconhecer que nós temos muito mais obstáculos e que os homens entendem que tantos outros entendem e nos apoiam é apenas reconhecer isso e dar apoio a isso e é com essa sensibilidade que eu apelo que seja feito algo eu sei que na minha gestão como a gente conversava um pouco antes na minha gestão de gabinete ou seja na minha gestão dentro da minha casa quem manda sou eu mas o senhor não está na sua não é a sua casa é a presidência da república é o lugar onde as pessoas esperam a ação presidencial a ação de um estadista de alguém que defende a todos as minorias sejam sejam os deficientes sejam aqueles que estão que precisam né do auxílio em todos os sentidos e os negros eles importam sim as vidas as mulheres elas importam sim né os homens importam sim brancos importam sim todos os que são todos os que são diferentes né e que tem as suas necessidades diferentes então eu queria concluir seu presidente dizendo que repudio esse tipo de atitude não é de hoje que o o presidente da Fundação Palmares faz e fala coisas terríveis com relação aos negros e eu quero dizer que eu me orgulho por ter sangue até o dia de hoje tenho sim porque no meu passado eu tenho e trago sangue de negros sim de bisavós tataravós que chegaram até a mim com sangue sim de negros e que nós temos uma dívida muito grande e quando a gente fala de dívida é que ela é tanto é assim que nós já reconhecemos direitos ao termos cotas tentarmos ajustar aquilo que deveria deve ser ajustado até que as igualdades elas possam se é que um dia a gente consiga acontecer foi nesse sentido que eu venho lamentar trazer minha indignação mas acima de tudo um pedido de sensibilidade pelo amor de Deus não aceito esse tipo de postura de alguém que deveria estar nesse lugar específico defendendo os direitos dos negros e não agredindo Obrigado senadora Daniela Ribeiro eu convido o senador Paulo Paim para utilizar a palavra Senador Paulo Paim O PL Ok Pode falar Está me ouvindo o presidente? Estamos lhe ouvindo pode falar Boa noite presidente Everton Boa noite Eu cumprimento a deputada Maria do Rosário autora do PL 1291 sobre a violência doméstica contra as mulheres Abraço abraço minha querida relatora senadora Rosa de Freitas Nesse período de pandemia essa violência aumentou em 50% no Brasil por isso correto a votação Quero abraçar também o senador Rui Gufi autor do PL 6330 sobre o tratamento de câncer em casa e também o relator meu amigo querido senador Romário Senhor presidente quero rapidamente comentar que recebi no dia de hoje do presidente da gâmara da indústria e comércio de Caxias do Sul senhor Ivanir Gasparin uma nota pedindo que a preocupação aumenta a cada dia que passa da classe da classe empresarial e dizer representamos em Caxias do Sul e região estamos preocupados em relação ao avanço da crise política em Brasília a cada dia ao mesmo tempo que assistimos ao crescimento do Covid-19 no Brasil percebemos o acirramento dos ânimos entre membros do governo federal e nas relações com os demais poderes o que o país mais precisa nesse momento dizer é de entendimento é união para o enfrentamento da pandemia e dos seus sérios efeitos na saúde e na economia dizer demais o que está faltando é muito diálogo entre as lideranças como consequência vimos o enfraquecimento das relações institucionais entre executivo legislativo e judiciário e consequentemente com governadores nesse sentido diante do exposto e com o propósito só de contribuir tomamos a liberdade de encaminhar a vossa excelência essa manifestação em relação aos últimos acontecimentos endereçar também essa visão nossa aos presidentes dos três poderes se posicionando assim claramente sobre a apreensão da classe empresarial gaúcha com os rumos dessa crise e com as suas graves consequências entre as quais o apalo da confiança do empresariado presidente Caxias do Sul é minha cidade natal é um grande polo industrial ela é conhecida também pela festa da uva 15 segundos milhares e milhares de pessoas e investidores de todo mundo de dois em dois anos os melhores momentos da minha vida na minha juventude foi lá que eu vivi e é com satisfação que me somo a essa mensagem dos empresários gaúchos defendendo a democracia vem de um belo berço um berço que é um grande polo industrial que é Caxias do Sul Rio Grande do Sul obrigado presidente obrigado senador Paulo Paim eu convido para utilizar a palavra senador Major Olímpio Selva senhor presidente até para a agilidade dos trabalhos como eu já fiz o encaminhamento eu passaria para o próximo para que pudesse fazer uso da palavra muito obrigado senhor presidente eu que agradeço senador Major Olímpio pergunta a senadora Zenaide se ela ainda deseja utilizar a palavra senadora Zenaide sim está me ouvindo estamos lhe ouvindo não quero só porque eu não pude cumprimentar o senador Reguff pelo projeto de lei e como a gente está falando de doenças oncológicas presidente eu queria chamar atenção da dificuldade de aprovar como foi falado por Espírito e Amin eu gostaria muito que tenha uma relação muito grande nós nós não o Brasil aprovou por atos do ano passado para cá 653 novos agrotóxicos não passou pelo crivo de ninguém atos substâncias que não tiveram nenhuma burocracia e que tem tudo a ver com as doenças oncológicas e são os oncologistas do mundo que mostram isso então parabenizar Reguff porque você saber que tem um câncer e que nesse período está provado que pelo menos de 30 a 40% não está procurando os serviços com medo de pegar o coronavírus estão deixando de fazer sua quimioterapia mas lembrando ao povo brasileiro e a esse congresso nacional nós precisamos ter um olhar diferenciado para a quantidade de agrotóxicos que está entrando nesse Brasil sem esse congresso tomar conhecimento sem passar pela Anvisa não tem nenhum crivo e ele está diretamente relacionado com o avanço da quantidade de tumores malívidos desse país é Zenaide que está dizendo mas são os oncologistas do mundo todo que mostram isso na pesquisa então eu estou falando isso porque tem a ver com a matéria outra coisa como hoje está se falando em vida e que importa eu sempre digo toda forma de vida importa vida que habita no nosso planeta seja índios negros brancos e até a vida dos nossos animais que estão dizimando e as florestas é uma forma de vida é vegetal mas é uma forma de vida então defender esse país não é defender só os mais de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados é defender todas as formas de vida que existe aqui e parabéns a Rose e a deputada Maria do Rosário e muito orgulho das minhas 10 companheiras muito obrigado senadora Zenaide muito obrigado senadora Zenaide Maia eu pergunto a senadora Rose que está aqui na próxima escrita já concluiu a já então eu chamo a senadora Rose para aproveitar já na sua fala fazer a leitura do artigo que nós estávamos esperando para atender a solicitação do senador Fabiano Cantarato e do senador Eduardo Girão então eu tentei até falar com o Cantarato mas é um homem difícil de atender telefone então senador o Cantarato está ali só nos olhando terrível terrível acrescentar o artigo seria o oitavo e colocar no texto bem claro o Cantarato para não deixar nenhuma dúvida ainda mais quando citava em projeto pericial em processo pericial eu conheço esse perto o tanto que a gente lutou aqui na luta contra o feminicídio então ficaria no caso de crime que deixe vestígios conforme o artigo nos termos do artigo 158 do capítulo nós tratamos no decreto de 3689 de 3 de outubro de 1941 os órgãos de segurança pública farão exame de corpo delito no local é quem se encontrar a vítima eu acho que fica claro assim atende então essa é a redação seu presidente tá então virou o artigo oitavo senador Fabiano Cantarato ok posso fazer uso da palavra sempre obrigado eu tenho juízo eu tenho então eu queria dirigir uma palavra vossa excelência assim porque conheço há muitos anos não tem ordem pra nós as palavras do senador Fernando Bezerra foram muito importantes muito muito sedimentados no sentimento de solidariedade então eu queria dizer que vossa excelência é sempre assim me tira a palavra sempre mas não tem problema eu brigo e vou ficar na fila né mas eu queria deixar registrada aqui seu presidente a questão de hoje como nós estamos tratando aqui não tem ninguém que possa dar um jeitinho nessa conversa sobre esse presidente da fundação cultural pode parecer que não seja nada mas a demonstração das senadoras dos senadores hoje e se o presidente reconhece que errou nada melhor do que ir lá e consertar eu acho que só com certa situação não é só com o processo não é não é não é só é fazermos uma abrimos um processo contra ele e questioná-lo é uma reparação ao movimento negro a questão dos zumbis dos palmares aos incontáveis mártires meu Deus do céu anônimos vítimas cotidianas desse país o racismo e as lideranças dos movimentos negros o que pensa que o presidente fará ao deixar uma pessoa que não respeita ele se expõe diante das pessoas na defeita de ideias inconcebíveis o mundo está demonstrando isso no que faz em relação ao eu tenho deixa eu dizer isso porque diante da televisão Cajuru eu digo que eu fiquei chocada dias horas ao ver a postura daquele homem em cima do pescoço do George com a mão no bolso olhando firmemente como dissesse assim isso aqui é o que eu quero fazer como se tivesse aguardado a vida inteira para matar aquele homem negro então o que que nós vamos o presidente vai preservar uma pessoa dessa que se expõe publicamente à frente desse órgão da maneira que ele se expôs indiferente preconceituoso com atitudes repugnantes então mais do que ser um crime e Contarato já falou isso na CCJ é definido em lei mais do que ser um crime definido na constituição o racismo é um dos sentimentos mais abjetos mais nojento e vício que o ser humano tem então combater essa pessoa eu não quero combater nem ser o CPF dela não ser o nome completo mas eu quero que nós temos que ter solidariedade as diferenças nós temos que tratá-la com igualdade é assim que você constrói justiça é assim que você tem qualidade de caráter e essas qualidades estão ausentes no atual líder da fundação portanto eu quero registrar que além de enfrentar essas crises que nós estamos nela sanitária política econômica o Brasil não precisa de ódio o Brasil precisa de democracia não precisa cerrar desavenças que ele tem na cabeça dele ele não poderia estar ali não tem humanidade para estar ali seu presidente eu conheço a sua história política eu acho que estou falando para todos estou falando para Leila estou falando para o Eric estou falando para o Jean Paul mas quer dizer nós precisamos de paz e harmonia essa pessoa vai ter sempre um sentimento de confronto com o que ele deveria defender preservar humanizar respeitar portanto eu vou deixar aqui o presidente Bolsonaro disse uma vez uma das costumeiras aparições públicas ele disse olha se eu errar eu vou consertar está na hora de consertar conserte tire é necessário e pode ser de imediato isonere esse presidente não pense porque as ruas não estão lotadas das pessoas manifestando contra ele que não quer dizer que cada um não esteja sentindo as palavras que ele disse como presidente dessa fundação eu teria tantas coisas para falar Girão dos microempresários da agricultura de tudo isso em cada lugar disso tem uma pessoa de corpo eu sou representante também também na minha família tem pessoas e nós somos todos iguais a única coisa que eu tenho melhor em mim é saber amar as pessoas sabe amar amar o Vanderlan com o meu amigo o Lazier com o Tarato a Leila o Jampo amor essa pessoa não tem nada para dar não tem respeito não sabe se postar onde deveria e eu vou pedir aqui apenas que os onere coloque quem quiser mas alguém que possa realmente estar à frente da fundação cultural Palmares dignificando o cargo que exerce em favor das lutas que nós sabemos que esse movimento os movimentos todos cotidianos desse país contra racismo toda a história respeitar a história dos mártires desse país só isso ele precisa ler a história até para se situar onde está o que está fazendo por enquanto ele não merecia estar lá e se eu fosse presidente eu o tiraria de lá imediatamente vai deixar a sequela na alma dos negros desse país pode saber isso esse é o presidente quero agradecer quero agradecer meus colegas meus colegas ao Regur pelo belo projeto que apresentou a todos vocês que votaram a favor às vezes é tão difícil a gente parar um tempo harmonizar nossas ideias viu Major Olímpico e colocar dentro do projeto tudo que tem que ser engendrado construído para avançar um pouquinho mais e quando vocês apoiam mesmo sabendo que o arroz tropeçou ali no artigo tal e falhou com esse artigo tal vocês com a paciência com essa com essa maneira de vocês serem solidários eu sei que vocês não fazem tudo que podem pelas mulheres mas vocês têm demonstrado a melhor bancada que eu até hoje convivi com essa bancada que em todo momento é solidária com as mulheres sei quando a Leila foi e sentou na mesa e presidiu a sessão eu vi o rosto dos colegas dizendo olha como ela presidiu bem não podia dizer tudo né mas dizia olha é não bem bem a Zenade que hoje fala mais Zenade está falante não é presidente mas ela está ali se apossando do verbo da mulher para ocupar seus espaços então muito obrigada assim pela paciência hoje deu de tudo deu garganta inflamada pique de luz mas chegamos aqui com apoio de vocês obrigado mais uma vez né Daniele nós mulheres agradecemos do fundo do coração companheiros ombro a ombro lado a lado e para frente obrigado senadora Rose de Freitas eu tive a honra de passar um pequeno período lá na Câmara dos Deputados ao seu lado como deputada federal e de lá para cá sempre indiretamente o destino que estivéssemos próximos e eu não tenho dúvida que é uma das grandes experiências que essa casa que o Congresso Nacional tem quem conversa quem conhece quem convive sabe o quanto que a senadora Rose de Freitas é uma mulher altiva comprometida e com espírito público que é o que está faltando e muito nesse país então a sua voz não só aflita mas a voz de uma líder de uma pessoa que quer realmente um Brasil melhor ela sem dúvida nenhuma deve e merece ser escutada eu convido para utilizar a palavra senador Lazier Martins da deputada Gaúcha Maria do Rosário a relatoria competente minuciosa da Rose de Freitas que hoje se emocionou e emocionou a todos e também o meu abraço o meu elogio ao trabalho do Reguff mas presidente eu quero aproveitar para compartilhar uma boa notícia hoje que veio para o Rio Grande do Sul nesta época de tanto desemprego hoje a senhora prefeita do município de Novo Hamburgo um dos nossos orgulhos do Rio Grande do Sul a senhora Fátima Daut prefeita e o governador Leite receberam a notícia da vice-presidente do Banco Santander Patrícia Aldi de que depois de avaliar várias cidades brasileiras o Santander escolheu o município de Novo Hamburgo para tornar a sua central de operações tecnologia e gerenciamento então Novo Hamburgo será o centro daqui por diante para o atendimento remoto de todo o Brasil e vai oferecer 4.500 empregos e esta é a razão principal deste meu comentário 4.500 empregos na região e na cidade de Novo Hamburgo para esse atendimento online do Banco Santander para todo o país e a direção deste banco de origem espanhola ocorreu exatamente pela qualidade industrial empresarial a qualidade de vida do município de Novo Hamburgo e o fato de ser um município cercado de universidades tem uma excelente universidade Fevale em Novo Hamburgo tem Unicinos aí bem do lado em São Leopoldo e tem dois excelentes parques tecnológicos esses fatos levaram o Santander tornar a cidade de Novo Hamburgo este centro de tecnologia e gerenciamento ali em Novo Hamburgo portanto isso nos torna alegres o Rio Grande do Sul vem sofrendo também o prejuízo do desemprego mas pelo menos 4.500 profissionais passarão a ser empregados brevemente a partir do mês de setembro portanto é uma boa notícia me congratulo hoje aqui no Rio Grande do Sul isso foi motivo de várias referências e compartilho com os brasileiros esta designação do município de Novo Hamburgo para esse importante trabalho para todo o país pelo Banco Santander com satisfação faço esse registro obrigado presidente obrigado senador senador Lazier eu convido convido para utilizar a palavra senadora Leila senador Jampou eu pulei de propósito tá porque primeiro as mulheres senadora Leila senadora enquanto a senadora Leila vem eu chamo senador Jampou quis o destino que vossa excelência falasse utilizasse a palavra logo agora obrigado obrigado presidente mais uma vez cumprimentando os autores e relatores destas leis de hoje mais uma vez o senado fazendo seu papel tratando o assunto mais importante do Brasil e do mundo que é esta pandemia cumprimentar o senador Rigulfo senador Romário pelo projeto da quimioterapia a deputada querida minha amiga Maria do Rosário do Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Rio Grande do Sul senadora Rose também lhe amo também lhe amo esse projeto magnificamente relatado por você a bancada das mulheres homenageada devidamente e representando de fato as mulheres não só nesse projeto como em vários outros nós vamos dar destaque vamos dar prioridade com certeza com esse especificamente do serviço de proteção às mulheres mas hoje eu quero falar aos colegas e aos brasileiros que nos ouvem pela televisão da dificuldade que nós estamos tendo conjunturalmente e do ponto de vista operacional de que os recursos essenciais durante esta pandemia cheguem aos seus destinatários importantes e aí eu vou falar de três conjuntos de destinatários importantes e de uma certa má vontade que se percebe por parte do governo em relação a isso destinatários entes federativos estados e municípios o governo tem retardado ao máximo o envio dos recursos aos estados e municípios vetou várias vezes em vários pontos importantes a lei 173 que decorre do PLP 39 aquele da ajuda emergencial aos estados não fez nenhuma transferência até agora a estados e municípios abril e maio os repassos aos estados e municípios foram reduzidos ao invés de serem compensados foram reduzidos e ainda vetou agora com o veto 19 a lei 14007 aquela MP 909 com aquela extinção daquele fundo lembram colegas aquele fundo lá do IOF ou de algum imposto que foi obrigado a ser extinto e nós tínhamos destinado a unanimidade do Senado a unanimidade do Senado com voto e encaminhamento da liderança do governo havíamos encaminhado esses recursos para uso na saúde pelos estados e municípios com a surpresa o presidente Veta desmoraliza a unanimidade do Senado do próprio líder do governo que nos pediu que votasse com essa condição pessoas jurídicas nós estamos sentindo demoras horríveis um fracasso total tal do programa PESE da MP 944 40 bilhões destinados a folha de pagamento esses 40 bilhões somente 2 nem 2 1.9 chegaram as empresas e o Promamp é o que o senador Jorginho toda hora coloca aí não chega e pior de todos as pessoas físicas o auxílio emergencial não chegou nem a 40% das pessoas está sendo a conta gotas o governo já considera dar mais dois meses dois meses mesmo assim o valor reduzido e trocando por uma tal de carteira verde-amarela que vai ser ressuscitada agora para colocar o trabalhador nas cordas na hora de voltar ao trabalho este auxílio emergencial queridos colegas e colegas é indenizatório é para as pessoas ficarem em casa ele tem que chegar nós estamos a 80 dias da pandemia não é possível que a 80 dias de pandemia não tenhamos sido capazes de dar a primeira e a segunda parcela completa desse auxílio emergencial para as pessoas ficarem em casa por isso a dificuldade amanhã me incumbe relatar um projeto complexo que é esse projeto de uso das máscaras nós só vamos ter que fazer um projeto desse porque o governo é incapaz de baixar protocolos para todo o país e os governadores são obrigados a fazer cada um uma coisa os prefeitos mais ainda são 6 mil procedimentos diferentes no Brasil porque não há coordenação central e as pessoas estão rebeldes a ficar em casa e a nossa curva não achata porque o auxílio emergencial não chega então eu queria pedir para finalizar senador Weverton obrigado pelo tempo extra que o nosso presidente e a mesa se debruçasse sobre a tentativa que nós fazemos sem falta semana que vem uma sessão sobre os vetos do Congresso Nacional porque os vetos são uma das formas que estão dificultando a complementaridade de algumas coisas que nós já passamos claro as leis estão em vigor mas dificulta a chegada do dinheiro aos entes federativos dificulta a questão das pessoas jurídicas porque no projeto do Promamp só para ter uma ideia são 10 dispositivos vetados no projeto dos governos são vários são 5 no projeto do auxílio emergencial aquele que tinha pescadores aquela lista toda são 12 dispositivos foram vetados então isso é tudo parece uma corrida de obstáculos a gente vence um e aí o governo vem e bota outro o Ministério da Economia parece que leva ao pé da letra o seu nome não é Ministério para economizar dinheiro é Ministério da Economia não é o verbo não é economizar o máximo de dinheiro na pandemia que puder não essa não é a missão do ministro Paulo Guedes então com isso deixo o recado para que o governo se mexa para que o governo haja implemente o que a gente vota e também para que nós aprecemos essa questão dos vetos para fechar o ciclo legislativo dessas medidas importantes que eu enumerei obrigado presidente obrigado a todos eu agradeço senador Jean Paul o próximo da lista é o senador Vanderlan Cardoso vossa excelência está com a palavra lembrando que eu já publiquei toda a terceira e quarta lista dos oradores escritos e irei chamar apenas os senadores que estão aparecendo aqui no nosso visor no nosso telão senhor presidente está ouvindo bem senhor presidente senadores senadores uma honra estar novamente aqui falando com vossa excelência sendo presidente já estamos acostumando o senhor sentado aí conduzindo as nossas sessões senhores senadores senadoras inicio solidarizando com os familiares das mais de 31 mil pessoas que perderam a vida em virtude da covid-19 quero parabenizar o senador Regul pela autoria do PL 6330 e o relator senador Romário pela aprovação do projeto que dispõe sobre o acesso a tratamento de quimioterapia por via oral para pessoas com câncer muito feliz senhor presidente desse projeto do colega nosso senador Regul em ter sido aprovado parabenizo ainda a deputada Maria do Rosário pela autoria do projeto 1291 e também do senador Luiz Carlos do Carmo pelo projeto 2510 que está tramitando em conjunto a relatora amiga companheira competente também orientadora de todos nós aí no senado federal Rose de Freitas pelo projeto de lei que define como essenciais os serviços e as atividades relacionadas as mulheres as mulheres idosos crianças adolescentes em situação de violência doméstica ou familiar durante a pandemia senhor presidente tenho visto e ouvido na imprensa e até aqui também nesta casa muitas críticas ao presidente da república Jair Bolsonaro quero destacar aqui alguns valores que aprendi a cultivar ainda criança com meus pais lealdade gratidão e justiça hoje quero usar essas três virtudes senhor presidente para justificar porque o presidente merece o meu apoio ele tem se forçado com sua equipe para fazer muito pelo Brasil e tem enfrentado enormes obstáculos mas tem conseguido fazer muito sempre buscando realizar o sonho dos 212 milhões de brasileiros o combate à corrupção esta gestão logo completará 18 meses sem escândalo nesse sentido quero aqui registrar a minha gratidão utilizando o exemplo do meu estado de Goiás pelos nossos levantamentos senadora Rosa só neste ano de 2020 e considerarmos as ajudas ao estado dos municípios a suspensão de dívidas e emendas Goiás terá benefícios na ordem de mais de 7 milhões de reais nossa capital goiana está recebendo mais de 13 milhões de reais só de minhas emendas as emendas individuais em associações filantrópicas hospitais de campanha hospital das clínicas da UFG UPS na região noroeste santas casas associação de deficientes físicos e outros são recursos que vão mudar a face da saúde em cidades como aparecida de Goiânia e quando for mais de 500 mil habitantes só um momentinho senhor presidente estou terminando implantação de UTI coronariana equipamentos de alta complexidade hemodinâmica tratamento do coração e também o centro de tratamento de feridas graças também fruto de nossas emendas a navos equipamento de saúde catalão com ovos a santa casa rio verde para o hospital municipal equipamentos todos os 246 municípios senhor presidente todos eles recebendo recursos de emendas do senador Vanderlan Cardoso e também de recursos repassados aos municípios muitas cidades já estão adquirindo tomófos computadorizados de última geração como Iporá Trindade Goianira também de nossas emendas mineiros investiu cento de hemodiários com capacidade para atender 18 pacientes simultâneos os pacientes desse município muitas vezes senhor presidente muitas vezes precisaram se deslocar por até 500 quilômetros para fazer um exame simples ou um tratamento na capital a emoção do prefeito Valéria a prefeita Valéria Ferreira do município de Orama de município pequeno ao receber a notícia em que iríamos enviar ao município via Codervar senhor presidente uma patrol nos mostra que estamos no caminho certo ela chorou senhor presidente quando recebeu de nós essa informação por tudo isso eu tenho a agradecer ao presidente a toda a sua equipe seus ministros toda a sua equipe e meu muito obrigado aí pelo esse tempo que me concedeu senhor presidente muito obrigado obrigado senador Vanderlan eu que agradeço sempre vossa excelência tem sempre feito aí um grande trabalho pelo povo do Goiás eu convido o senador Reguff está conectado mas a tela ali não abriu então se ele for utilizar senador Fabiano Cantarato peço ao senador Fabiano Cantarato que libere o áudio ok senhor presidente eu quero mais uma vez parabenizar vossa excelência pela condução mais uma vez lembrando que meu sobrenome é Contarato quero parabenizar a senadora eu Rose de Freitas vários falamos hoje errado mas estamos corrigindo Contarato mas aqui senhor presidente eu vou usar esse tempo aqui Platão falava que a sabedoria está na repetição eu eu fico eu fico assim e aí eu chamo a reflexão dos colegas senadores e senadoras principalmente as mulheres já que nós estamos falando e aprovamos um projeto de sua importância para para as mulheres mas nós temos e nós corriqueiramente falamos que os profissionais da saúde enfermeiros técnicos de enfermagem auxiliares de enfermagem parteiras são verdadeiros heróis mas não basta a gente ficar na palavra o que nós estamos fazendo porque a dignidade profissional passa por dignidade salarial então eu tenho aqui um projeto que é o 2564 eu faço um apelo aos colegas eles estão 165 enfermeiros morreram nessa pandemia mais de 16 mil estão contaminados eu só estou falando enfermeiros o piso salarial deles é de 2 a 5 mil no meu estado é muito abaixo disso então quando nós temos visto que funcionários de algumas categorias só de tique de alimentação ganham mais de 1.200 reais esses profissionais são guerreiros eles estão expondo a vida eu acho que nós tínhamos 2,5 milhões de profissionais 85% são do gênero feminino são mulheres vamos demonstrar que nós falamos que eles são heróis mas com ato é uma luta que eles estão buscando o presidente Weberton há mais de 20 anos eu acho que esse momento de pandemia nós tínhamos que dar uma resposta porque dinheiro tem nós temos aí visto o governo federal dar um aporte para os bancos e para as grandes empresas não fala para microempresário não para as grandes empresas de 1.3 trilhão 50 empresas do agronegócio deve 200 bilhões de reais em tributos da União nós temos aqui refinanciamento de dívida de 376 bilhões de reais e nós agora o governo federal dar um auxílio emergencial de 600 reais é um imbróglio nós temos aqui sistematicamente um ataque às instituições ele está ele está menosprezando não temos um ministro da saúde esses profissionais estão expondo a vida deles levando o vírus para dentro de casa e colocando seus familiares à exposição desse Covid-19 e o que nós estamos fazendo simplesmente vir aqui e falar assim olha eu quero saudar esses profissionais que são heróis são heróis que não tem capa mas tem jaleco isso é muito bonito 15 segundos é efetividade e efetividade passa pela aprovação do projeto de lei 2564 que vai corrigir essa desigualdade porque a dignidade profissional passa por uma dignidade salarial eu passo um apelo a vossa excelência para que paute esse projeto obrigado senador Fabiano Contarato convido para utilizar a palavra senador paz e bem Eduardo Girão paz e bem meu irmão presidente senador Everton todos os colegas que participaram da sessão que não puderam participar também é uma sessão histórica né sessão histórica eu tenho que render minhas homenagens aqui a sensibilidade da nossa querida senadora Rose de Freitas é um trabalho belíssimo feito na relatoria desse projeto que garante aí né um atendimento prioritário às mulheres né em caso de situação de violência nessa pandemia um texto feito de uma forma muito trabalhada né com muita seriedade também parabenizar ao nosso irmão Reguff né pela pela sua coragem e idealismo né de tantas vezes pedir para pautar esse projeto e conseguiu que vai ajudar aí fazer com que os planos de saúde arquem com o tratamento da quiomioterapia oral né a partir dos registros do medicamento na Anvisa então uma grande conquista para a sociedade é o Senado trabalhando para o brasileiro ininterruptamente eu queria aproveitar esses minutos que me que me falta e fazer uma uma nota pessoal né de repúdio com relação a organização mundial de saúde olha só organização mundial de saúde tão controversa nesse momento assim altamente questionada inclusive pela pela ciência inclusive que ora diz que a hidroxicloroquina não não tá 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 causando uma mortalidade e depois disse que não que tinha que não era bem isso não conseguiram provar os estudos e voltou o estudo novamente então assim é uma casa que virou política política essa é a grande verdade a verdade tem que ser entregue com amor mas é uma casa que virou política a partir do momento que ela chegou e colocou aqui ó vou mostrar pra vocês aqui ó que estão assistindo no Brasil inteiro senadores colegas isso aqui é um bebê de 11 semanas de gestação já tem um fígado rim todo constituído é a partir do momento que a OMS diz que isso é atividade essencial durante o período da pandemia isso é piada isso é piada né virou uma casa política ideológica inclusive então não vou nem falar aqui dos escândalos de na época do seu próprio diretor geral que era ministro da Etiópia que encobertou lá segundo denúncia do Lawrence Gostin três epidemias de cólera 15 segundos o próprio Brasil na época do ministro Mandetta fez em fevereiro perguntando se já não era uma pandemia e respondeu três duas semanas depois dizendo que não era uma pandemia em março essa é a OMS e agora está sim começando a estudar depois de morrer muita gente esse medicamento que tem tido um protocolo eficiente em vários estados da federação e sobretudo nos hospitais particulares existe muita hipocrisia sobre esse assunto quem critica muitas vezes está com ela no bolso médicos famosos tomam governantes tomam e o povo do meu estado do Ceará infelizmente está tendo muita má vontade do nosso governo para receber esse medicamento mas a história vai mostrar o problema dele sabe qual é senador para terminar o problema dele é que é barato é um medicamento barato e o presidente da república foi lá dizer que era bom não me interessa se é presidente da república se é oposição não me interessa o que interessa é que os protocolos no início do tratamento mostram que evita que a pessoa vá para a UTI e isso está sendo escondido do povo brasileiro é um potencial da indústria farmacêutica que é grande e que os interesses são bilionários um grande abraço Deus abençoe a todos e parabéns os envolvidos pelas aprovações hoje no Senado Obrigado Senador Girão Senador Wellington Fagundes Vossa Excelência vai querer utilizar a palavra Então o último orador da noite Senador Randolfo Rodrigues depois da fala do Senador Randolfo eu irei encerrar a votação e proclamar o resultado Me ouve presidente Cariço Lhe ouvindo Vossa Excelência hoje está com a camisa Democracia parabéns pelo ato que foi organizado pelos líderes da Câmara e do Senado aqui no Senado por Vossa Excelência o ato hoje é em defesa da imprensa imprensa livre democracia forte foi um ato sem dúvida nenhuma de grande repercussão que vai ficar marcado na história da luta intransigente em favor da democracia e claro na defesa de todos os profissionais e em especial no dia de hoje da imprensa então parabéns Senador Randolfo Vossa Excelência está com a palavra e fique à vontade Eu que quero cumprimentar o senhor presidente que participou desse ato um belíssimo ato que fizemos hoje com a vossa presença como líder do PDT presidido pela gloriosa Associação Brasileira de Imprensa contra todos os desmandos e excessos que tem tido principalmente o parto do presidente da república contra os jornalistas todos os atos arbitrários contra os jornalistas e contra a imprensa livre característica de quem quer ter vocação a ditador mas é por isso que é sempre necessário eu fiz questão de participar do ato de manhã com a camisa de democracia e está presente também na sessão porque em momentos de barbárie nunca é demais reafirmar a devoção pela democracia eu queria presidente também de igual forma cumprimentar como já fiz os dois autores de projetos o dia de hoje queria reforçar em primeiro lugar o pedido feito pelo meu querido senador Fabiano Contarato que honra muito o nosso partido a rede de sustentabilidade para que seja pautada a votação do PLS 2564 de autoria do senador Fabiano Contarato que estabelece um piso salarial para os profissionais da enfermagem para os técnicos de enfermagem e para os profissionais enfermeiros presidente é muito bonito nós homenagearmos os enfermeiros só que no meu estado foram 20 que perderam a vida por conta por estarem colocando a sua vida em risco para proteger todos é muito bonito as homenagens é muito bonito sair a porta as janelas e bater palmas mas reconhecimento na prática é quando nós os valorizarmos não pode alguns desses profissionais receberem um salário que é quase o mesmo que um salário mínimo e estarem arriscando as vidas arriscando as vidas em momentos como esse por isso que é fundamental votarmos o projeto do senador Fabiano Contarato por fim presidente eu queria eu estive ausente aliás do encaminhamento de votação do PLS 1291 muito bem relatado pela senadora Rosa de Freitas o PLS contra a violência doméstica e familiar contra a mulher de autoria da deputada Maria do Rosário relatado pela senadora Rosa de Freitas mas o vice-líder o senador Fabiano encaminhou muito bem e propôs ajustes adequados no projeto mas eu me refiro a esse projeto ao PLS 1291 presidente porque em particular eu tive satisfação na votação dessa matéria porque ocorreu aqui no meu estado ou melhor ocorreu aqui na nossa vizinha guiana francesa um gravíssimo caso de violência contra uma jovem ao que tudo indica cometido cometido pelo seu namorado é um ato de violência contra a Karim contra que ocorreu na guiana francesa contra a Karim de Gama uma amapaense brasileira que lá estava que assassinada foi grávida de três meses e ao que tudo indica pelas investigações que estão sendo feitas pela polícia francesa executada pelo namorado e temos um amplo movimento na guiana francesa de brasileiros lá radicados para que seja assegurado justiça a esse caso de Karim caso esse solidariedade essa e clamor de justiça que nós fazemos daqui também do senado da república apelando também as autoridades francesas para que não deixe impune esse crime que foi cometido nesse no departamento de ultramar da guiana francesa vizinho de nós amapaenses e este projeto de hoje eu queria dedicar a votação que todos nós representantes do povo do Amapá emprestaram no dia de hoje a esse projeto PLS SPL 1291 de violência doméstica contra a mulher eu queria dedicar a nossa votação em homenagem a Karine e fazer daqui um apelo às autoridades francesas que não permitam que não deixem que o responsável pela morte dessa jovem amapaense passe em fundo muitíssimo obrigado presidente eu que agradeço líder senador Randolph a senadora Rose levantou a mão vossa excelência quer ainda utilizar a palavra encerrada a discussão e a votação peço que a secretaria da mesa proclame o resultado votaram sim 74 não nenhuma abstenção nenhuma discussão do substitutivo em turnos suplementar encerrada a discussão sem emendas o substitutivo é dado como definitivamente adotado sem votação a consolidação do texto e as adequações da técnica legislativa serão apostadas aos autógrafos da matéria dispensada à redação final o projeto de lei número 1291 2020 retorna à câmara dos deputados os projetos de leis número 1796 e 2029 de 2020 prejudicados vão ao arquivo a presidência informa aos senadores que está convocada a sessão remota para amanhã quinta-feira dia 4 de junho às 16 horas tendo como pauta as seguintes matérias projeto de lei números 1562 2020 do deputado Pedro Lucas Fernandes que dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras proteção individual para a circulação em espaços públicos e privados acessíveis ao público em vias públicas e transportes públicos durante a vigência das medidas para o enfrentamento ao covid-19 esse projeto foi relatado lá na Câmara dos Deputados pelo deputado Gil Cutrim projeto de lei número 1075 de 2020 da deputada Benedita da Silva que dispõe sobre as ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotados durante o estado de calamidade pública projeto também relatado pela deputada Jandira Feghali muito aguardado pela comunidade cultural e artística projeto de lei número 1888 2020 da deputada Leandre que dispõe sobre a prestação de auxílio financeiro pela união às instituições de longa permanência para idosos no exercício de 2020 em razão de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente ao covid-19 cumprida a finalidade da sessão deliberativa remota do Senado Federal a presidência declara o seu encerramento boa noite a todos e parabéns a todas as nossas mulheres e parabéns Obrigado.